Bem, boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão assistindo a live pelo YouTube, gostaria de agradecer também aos professores Rosate aqui, a professora Alexandra do IFRO, que também está presente aqui conosco, e o nosso discente do curso de Química, José Domingos de Souza Neto. Então, estamos nos encaminhando para mais um dia da Semana de Química, com muita programação interessante. Temos também aqui, já presente, o professor Dr. Luiz Brudna, que vai ministrar a palestra daqui a um pouco. E gostaria de agradecer o fato dele ter aceitado o convite, de convite, vamos dar início à programação. Bem, então, conforme o programa está na programação, nós vamos exibir um vídeo. Um vídeo sobre o professor Talanquer, que, como que era Porto Velho, né? Como que era a cidade, para ele ter uma ideia, mais ou menos, dos problemas que nós abordamos. Não só dos problemas, das coisas bonitas que nós temos aqui na cidade, né? Então, da nossa história. Então, todas essas coisas. Agora, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aí, eu vou tirar o Salve e a Alexandra do streaming por enquanto. E vou compartilhar a tela, para que nós possamos assistir o vídeo. E aí, depois do discente Domingos, que participou da elaboração desse vídeo, ele vai fazer alguns comentários sobre o vídeo. Tá aparecendo certinho? Então, tá. Divirtam-se. A história de Rondônia começa a ser contada a partir do tratado de Metrópolis, que, em 17 de novembro de 1963, na cidade de Metrópolis, chegou-se à concordância de uma troca de territórios entre o Brasil e a Bolívia. Em troca do ar, seria ser de um parte do ar no bruxo, entre os filhos Abulão e Bateia, com a professora de pagamento de dois milhões de livros estendidas, a Bolívia. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigada. Pode falar para o Domingos. Pronto. Está dando para ouvir? Primeiramente, eu quero agradecer a professora Sheila, que está organizando a décima semana de química e também a todos os docentes e palestrantes e também aos dissentes que estão participando dessa atividade. Bom, quando a gente se fala da origem de Porto Velho, não tem como deixar de falar da Estrada de Ferro Madeira Madoré. Então, teve toda uma questão ideológica, conflito entre o Brasil e a Bolívia. A única forma de amenizar esse conflito foi fazendo um tratado. Esse tratado se chama Tratado de Petrópolis, que foi assinado em 1903, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E o diplomado que estava negociando toda essa questão da diplomacia era o Barão do Rio Branco. Tanto é que hoje, a capital do Águia se chama Rio Branco. Mas, o período, o primeiro ciclo da borracha, que se dá entre 1907 e 1914, o que acontece? O brasileiro, chamado João Catrambi, ele ganha a concessão da Ferrovi, da Estrada de Ferro Madeira Madoré, e passa para o grande empresário norte-americano, chamado Percival Facuar. Aí, quando eles começam a se deslocar para cá, para Santo Antônio, do Rio Madeira, vem pessoas de toda quanta parte do mundo, para ajudar na construção. Vão ver o pessoal das Antílias, vem da Índia, vem da Alemanha, da Itália, enfim. Agora, o que é interessante é que, nesse período da construção da Estrada de Ferro Madeira Madoré, já tinha ocorrido uma bioplataria pela Inglaterra, que a Inglaterra contrabandeou sementes da évia brasileira do Pará, levou para a Inglaterra, lá começou a criar mudas dessa cilindra, dentro de estufas e estudar as condições climáticas para ver onde é que eles iam transplantar essas mudas. Aí, o que acontece? Quando a Estrada de Ferro vai sendo construída, a Inglaterra já está com um planejamento bem mais amplo de assumir a maior produção dessa cilátex. Por incrível que pareça, no primeiro ciclo da borracha, o principal produto econômico do Brasil era o café e a borracha era o segundo maior produto de exportação. E aqui na região amazônica, na região norte, tinha três cidades que se destacavam. Era Belém, que era um grande porto que comercializava essa cilindra, Manaus e Porto Velho. Aí, os países tinham uma estrutura tão grande, uma infraestrutura que ganhava até da região sul e sudeste. Só para vocês terem uma ideia, Porto Velho, Porto Velho tinha energia boa, tinha água encanada, que por sinal, uma das caixas d'água, ela veio para cá, veio da Fila Délfia, nos Estados Unidos, foi montada aqui em 1910, aí só depois para ampliar que veio as outras duas. só que aí Porto Velho, que pertencia ao Maitá, passou a ser jurisdição dos americanos e aqui era como se fosse, tinha uma divisória, inclusive na Avenida Farquá, tem um ponto das Condenades Geográficas ali. Então, essas partes onde nós batemos as fotos, ele pega mais ou menos o centro histórico de Porto Velho. que Porto Velho tinha um lado que era americano e o lado dos funcionários. Aí, não tem problema, só me tirando, batendo as fotos, né? Tirou uma foto do clube ferroviário, que hoje em dia está em plena atividade, foi um clube de elite da época. Batou uma foto do relógio também, aquele relógio ali, que era a sede administrativa da ferrovia. Aí, durante o tempo, ele ficou à mercê do Estado, chegou a funcionar a Secretaria de Esporte, Cultura e Gaze, ali, o Sessão. Só que aí, depois, o município assumiu, assumiu aquele prédio, reformou ele todinho e hoje se encontra a sede da Prefeitura de Porto Velho. Tá. Mais adiante, nós temos ali o mercado central, que aqui também era muito antigo, que era onde o pessoal se reunia para poder fazer as compras e tal. Mais para cima, nós temos, atualmente, do lado da marinha, nós temos o sindicato da borracha, né, dos representantes, que é o soldado da borracha. Só que, infelizmente, não tem, agora que foi o termo, eu me lembro, que está, assim, enaltecendo o soldado da borracha, que foi no primeiro mandato do Prefeito que ele fez um monumento em homenagem ao soldado da borracha ali na Nações Unidas com a Amazônia, mas até então não tinha nada. O que temos é na 7 de setembro com a presidente Dutra, nós temos ali um monumento em homenagem aos brazinhas, tá, ao pessoal que participou da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, esse monumento também encontra-se abandonado. Tá lá a Nações Unidas. Aí, logo em seguida, nós passamos também pela Universidade, pelo prédio da Universidade Federal de Rodondo, que na época era o hotel, hoje em dia é a universidade, o Palácio Getúlio Vargas, que hoje em dia está desativado e funciona como museu, porque a partir do momento que o governo ele criou o CPA, Centro Administrativo, Político Administrativo, então todas as secretarias mudaram para lá. Então, aquela secretaria que ocupava algum monumento, se mudou tudo para lá, para a Avenida Farquhar. temos ainda uma parte bem interessante, que é o edifício Feitosa. Esse edifício Feitosa também hoje em dia se encontra abandonado, que está até meio deteriorado, mas é muito antigo também, é do século passado. Aí, o segundo, aí o que que aconteceu? quando se conclui a estrada de forma de uma loréia que cria a cidade de Porto Velho, o interessante que vai acontecer? Aí vai ter a queda, vai ter a queda da borracha no Brasil, porque a Inglaterra já conseguia desenvolver as suas mudas da hérvia brasileira e plantou lá na Malásia. Então, a Inglaterra vai dominar todo o comércio da borracha no mundo. e também com o advento da tecnologia começou a surgir a borracha sintética. Aí vamos para o segundo ciclo da borracha. O segundo ciclo da borracha vai se dar principalmente com a Segunda Guerra Mundial, porque com a Primeira Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o Japão vai invadir a Malásia, que era o território inglês que produzia a grande quantidade de borracha. Então, o que acontece? Devido a grande necessidade dos países consumir esse material e não encontrava, o Brasil e os Estados Unidos fizeram um acordo chamado Acordo de Washington, onde os Estados Unidos iam investir no Brasil, economicamente no Brasil, e em troca o Brasil ia produzir, voltar a produzir látex para os Estados Unidos. Então, esse aí é o segundo ciclo, através do Acordo de Washington. Aí, o mais forte o problema era o quê? A mão de obra. Não tinha mão de obra aqui na região norte, na Amazônia. Então, o que aconteceu? O governo federal de Getúlio Vargas fez toda uma estrutura, contratava, contratava, esse pessoal, esse soldado da borracha, contratavam eles lá no Nordeste, onde o principal ponto para trazer era no Ceará, traziam para cá para a região norte e daqui eles eram distribuídos para poder trabalhar. Então, são chamados soldados da borracha. Quando terminou a guerra, aí, as atividades pararam também, cessaram. só que aqueles soldados placinhas que foram participados da guerra, que vestiram farda, que foram na Itália, foram para a guerra, eles foram bem privilegiados, receberam as suas indenizações, receberam suas patentes. Só que os soldados da borracha ficaram jogados dentro da mata e eles conseguiram um pedaço de terra, mas não tinha como desenvolver, muitos abandonaram e hoje eles brigam na justiça, até a corte interamericana, que eles estão recorrendo a alguns recebem em média de 25 mil reais. Mas o dinheiro realmente que era para eles receberem, o governo federal não repassou, que era na época do governo de Iturbadas. Aí, outro processo também bem interessante da colonização daqui da região norte, principalmente de Porto Velho, é que quando a gente no período do governo militar, que vai de 64 até 1985, teve a abertura da maior 364 e, por isso, também pôde resolver os conflitos agrários que estavam tendo na região sul e sudeste do Brasil. Então, aqueles pequenos colonos que eram expulsos das suas terras passaram a migrar para Rondônia. E na década de 80 também foi quando se descobriu o ouro no Niumadeira. Então, muitas dessas pessoas vieram para o Rondônia para a procura do ouro, do tão sonhado do ouro para se tornarem bem de vida. Então, vieram pessoas de toda a parte do país, veio de fora também do país para poder começar essa tal garipagem, que no começo era com o Dragas. O Dragas, onde o garimpeiro tinha uma plataforma com o motor, ele usava uma roupa de mergulho que ficava lá dentro do rio com a migueira quebrando as rochas do fundo e puxando para depois eles poderem selecionar o ouro. Só que isso causou um grande problema também para o nosso rio, porque eles utilizavam o mercúrio. E utilizando o mercúrio para separar o ouro dos metais ali, o que eles faziam? Usavam esse mercúrio e depois depositavam e jogavam no rio. Então, o rio Madeira hoje, ele tem esse certo problema que é a questão do mercúrio. E esse mercúrio, infelizmente, ele afeta quase toda a cadeia alimentar na biodiversidade, porque a partir do momento que os peixes, os animais têm contato com esse mercúrio, eles também transportam para os riberinhos. Então, hoje, esse é um grande problema que nós temos. Já tem estudos sobre a questão do mercúrio, mas ele, infelizmente, é um dos maiores problemas que nós temos. Exatamente, Domingos. E aí, foi essa questão do mercúrio que nós colocamos no vídeo, justamente para que o professor soubesse dessa situação. Por isso que eles fizeram um vídeo química, Porto Velho e a química. Então, por isso que o professor mencionou ontem na palestra que nós temos um ambiente riquíssimo para fazer aquela motivação dos alunos, para motivar os alunos a estudarem química, porque nós temos essa situação do mercúrio, nós temos a situação do lixo que tem pela cidade, nós temos a situação que nós estamos no meio da maior biodiversidade do mundo, de plantas, de animais, que nós podemos fazer a prospecção das moléculas que essas plantas e esses animais produzem. Então, nós temos aqui um ambiente riquíssimo na nossa comunidade para estimular e motivar esses alunos a estudarem, a estudarem química, determinados tópicos de química. E aí, ele conseguiu ter essa realidade, ele conseguiu ter esse insight graças ao vídeo que os alunos produziram e que o Domingos acabou de comentar, contando, encerrando lá na parte do Mercúrio. Bem, agora o nosso tempo já está avançado e nós vamos chamar o professor Luiz, professor doutor Luiz Brudna Holtzler, acho que é assim que fala o nome dele. Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, eu vou ler brevemente o currículo do professor Luiz, primeiramente, eu gostaria muitíssimo de agradecer você ter aceitado o convite de participar dessa palestra, de participar dessa atividade, nós estávamos com um pouco de problema de conexão por conta que está o maior temporal aqui nas redondezas, na casa, aí começou a chover na casa do Domingos, aí agora a chuva veio aqui para a minha casa, então, quando dá esse temporal a internet fica meio instável, mas eu acho que agora já se estabilizou. Bem, então, gostaria muito de agradecer você ter aceitado dar essa palestra, eu convidei o professor Luiz, porque eu sigo dois projetos, eu não só sigo os projetos dele, mas eu também uso nas minhas aulas, ele tem dois sites para divulgação de ciência, de química, que é o site em síntese e o site tabelaperiodica.org, depois eu até vou mandar os meus ajudantes a colocar aí no site, no final, a gente vai colocar os links para encontrar os sites do Luiz. Então, eu sempre uso nas minhas aulas os sites dele, a tabela periódica é maravilhosa, porque é em conjunto lá com o professor Martin, da Inglaterra, então, é muito interessante, é muito legal para usar em sala de aula, então, aquela tabela periódica gigante, lembra quando saiu, ah, tem uma tabela periódica gigante para imprimir, então, pode ser encontrada no site da tabelaperiodica.org do professor Luiz, então, por isso que eu chamei ele para fazer a palestra, tá, então, vou ler brevemente o currículo do professor Luiz, e aí, vamos dar início à palestra. Então, o professor Luiz Brudna Holtzle, possui graduação em química, mestrado e doutorado em fisicoquímica, todos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e realizou pós-doutorado em eletroquímica na França, na Universidade de Paris, 11. Possui experiência na área de química, com ênfase em eletroquímica, e também na divulgação científica. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal do Pampa e atua em projetos como o Ensíntese e o tabelaperiódica.org, e também em outras iniciativas, todas com o intuito de divulgar a ciência e divulgar a química. Então, seja bem-vindo, professor Luiz, fique com a palavra. Vai colocar agora, vai aparecer a apresentação. Então, muito obrigado, Sheila. Está tudo certinho, eu vou sair da tela, vou deixar você com a palavra, mas eu vou continuar escutando. Tá, vocês estão me vendo bem, e ouvindo bem, e a tela está ok também? Aqui no Yard está, no YouTube está tudo certo. Tá, qualquer coisa vocês me dizem aqui pelo chat, ou você volta aqui para a transmissão para me avisar, para me perder aqui, ok? Tá bom. Gostaria de agradecer pelo convite para dar essa palestra, a Sheila já introduziu sobre o que eu faço, o projeto que eu estou conduzindo aqui na Universidade Federal do Pampa. Pelo que vocês puderam perceber, minha formação não é em divulgação científica. Essa é a minha entrada na divulgação científica, no uso da internet, para fazer a divulgação da química, ela foi devido a uma história da minha entrada na Unipampa. Então, eu vou contar um pouco dessa trajetória, dessa jornada, então envolve um pouco de uma jornada pessoal, uma jornada de escolhas na vida, uma jornada na tabela periódica, a própria história da tabela periódica, a gente tem muitas coisas interessantes de como ela foi construída. E eu não vou fazer aqui uma introdução sobre a história da tabela periódica, até mesmo porque isso tem em vários livros, livros, textos, em vários materiais pela internet, já tem bastante, tem até vídeos no site tabelaperiodica.org. Então, eu vou fazer aqui algumas jornadas e algumas considerações sobre como foi o andamento desse projeto, como é que ele surgiu, os números, os dados, o que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado, as perspectivas futuras, então eu vou contar um pouco da história desse projeto que ocorre aqui, que eu estou conduzindo, ok? Então, aqui para contato, depois o final também eu deixo, eu tenho contato que é o luisbrudna, luisbrudna, arroba, gmail.com, que meu nome completo é luisrobertobrudna, rosley, mas para achar na internet talvez o luisbrudna é mais fácil, então eu tenho várias redes sociais, então por e-mail, pelas redes sociais, vocês podem entrar em contato em qualquer momento que eu respondo. A gente tem uma questão histórica da tabela periódica, a tabela periódica começou das primeiras tabelas que a gente pode pensar em que tem elementos químicos, existiram outras, mas o Lavoisier foi um dos primeiros, um dos pioneiros na questão da tabela periódica, a gente tem uma tabela que na verdade é uma tabela malícia de elementos químicos, e ele até incluiu coisas que não eram, não são considerados atuais elementos químicos, como a luz e o calor, então a gente tem uma tabela bastante antiga que é lá de 1789, então é algo bastante antigo, mas o pai da tabela periódica lá é o Mendeleev. Ano passado, 2019, foi o ano internacional da tabela periódica, por que foi escolhido o ano internacional da tabela periódica? Ele até foi uma sugestão do, esse ano internacional ele é ditado, ele é escolhido pela Unesco, cada ano, teve o ano de 2012, por ali faz bastante tempo, que foi o ano internacional da química, e 2019 foi escolhido o ano internacional da tabela periódica, foram feitas várias comemorações pelo mundo, que foi a data comemorativa de 150 anos da tabela periódica, como a gente conhece hoje, ou seja, na verdade é um pouco diferente, como que o Lavoisier propôs. Eu coloquei aqui a questão do Lavoisier, da primeira tabela periódica dele, que se a gente olhar ela tem uma estrutura bastante diferente, a organização dos elementos, a proposição dele, tem algumas coisas bem interessantes, eu não vou comentar tudo, porque a história da química não é o foco dessa apresentação, mas eu achei interessante que eu fiz uma tabela periódica, fiz uma comparação, peguei uma tabela periódica atual, e coloquei os elementos conhecidos, os elementos que estão em vermelho, são os elementos que o Mendeleev conhecia na época que ele propôs a primeira tabela periódica, a primeira organização. Então eu até não tinha visto uma tabela assim na internet, deve ter trabalhos com isso, mas quando eu coloquei os elementos eu percebi que realmente a tabela periódica ela estava meio como se a gente diz assim pulando, ela estava começando a tomar forma, já tinha bastante elementos descobertos, se não me engano em 63, 64, então a característica dela estava tomando forma, as peças estavam se encaixando e ela estava tomando um aspecto que alguém em algum momento poderia chegar ao que o Mendeleev chegou, tanto é que existem algumas outras histórias, algumas outras teorias de que outros cientistas também propuseram tabelas periódicas um pouco antes do Mendeleev, tudo uma questão de discussão histórica. Então atualmente a gente está com essa tabela periódica aqui, então a gente está até o Ganesônio. Eu não vou mostrar aqui coleções de tabelas periódicas, mostrar todas as tabelas periódicas, comparações de tabelas, porque existem livros, por exemplo, o Eduard Mazur, ele publicou em 1974, já faz muito tempo, já faz 46 anos, ele publicou um livro, uma coleção de tabelas periódicas e nesse livro lá em 74, ele já conseguiu colecionar 700 tabelas periódicas. Então hoje em dia existem muito mais, muito mais propostas de tabelas periódicas, a gente pode ver alguns exemplos aqui. Isso é interessante propor para os alunos por que foi feita, por que uma tabela periódica pode ser feita nessa forma espiral, por que os elementos estão organizados dessa forma, ou essa forma aqui. Então, até esse livro eu tentei achar para, talvez, para comprar, achar talvez na internet uma cópia dele que seja livre, não encontrei, eu só encontrei até a capa dele, é um livro bastante raro, até mesmo porque é uma coleção de informações, é um livro que tem uma grande vendagem, então é um livro bastante raro. e infelizmente não está em coleção disponível para a gente consultar ele pela internet, são 700 tabelas. Existem alguns repositórios de tabelas periódicas, alguns sites, eu não faço esse trabalho, até mesmo porque é bastante quantidade de material para a gente coletar, eu não faço tipo de coleção de tabelas exóticas, mas existem sites em inglês que fazem coleções de tabelas periódicas que vão surgindo as mais variadas formas e ideias e proposições diferentes. São todas tabelas periódicas com proposições científicas, não são tabelas periódicas feitas na brincadeira. Então, aqui a gente tem que dar uma olhada na questão de classificação, eu não vou comentar aqui classificações de elementos químicos, famílias, grupos, essas coisas eu não vou fazer comentários, até mesmo porque não é, como eu disse, não é o meu chão, eu não tenho formação, não fiz meu mestrado, doutorado em tabela periódica, eu entrei na questão da tabela periódica, mas como usar a tabela periódica como um portal, como uma porta de entrada para a divulgação científica, porque a gente tem muitas histórias a serem contadas pelos elementos, eles nos trazem muitas histórias, então eu gostei, eu achei interessante utilizar a tabela periódica como uma forma de organizar isso, na forma de vídeo, na forma de imagens, na forma de áudio, e meu objetivo nunca foi criar uma tabela periódica que fosse uma enciclopédia, até mesmo porque a gente tem a Wikipedia, ela tem certos efeitos, mas a Wikipedia tem muita informação enciclopédica, e eu trabalhar sozinho e fazer toda uma enciclopédia sobre a tabela periódica, transformar o site em uma enciclopédia sobre informações técnicas, seria algo bastante complexo e bastante perigoso também, porque tudo que eu coloco na internet, a gente tem que pensar sempre sobre isso, tudo que a gente coloca na internet em um site, mesmo que seja um site não oficial, por exemplo, não é o IUPAC da vida, é um site de tabela periódica quanto a Org que um professor fez, mas a gente colocando lá informações científicas, a gente colocando dados, esses dados vão ser talvez consultados por alguém, alguém procura lá massa atômica de tal coisa e vai lá e pega essa informação, ela pode pegar uma informação errada. Claro que quem sempre consulta na internet tem meio que a obrigação de conferir se essa informação está correta, mas eu sempre tenho a obrigação, porque o site tem milhares de acessos por dia e uma parte dessas pessoas baixa uma tabela periódica que eu coloquei lá, uma versão simplificada que eu coloquei para imprimir. Então a pessoa vai imprimir aquela tabela, se ela tiver algum erro, eu sou responsável pela propagação desse erro, apesar de eu ter bastante cuidado em conferir, reconferir, esperar que outras pessoas me avisem desses erros, a gente tem essa dificuldade. então a proposta também não é falar sobre as periodicidades dos elementos, apesar de que isso também pode trazer algumas coisas interessantes, mas não é aquele foco livro, é um foco mais multidisciplinar no site da Bela Periódica, como a gente vai ver nos slides a seguir. Vou botar o slide a seguir aqui. Aqui então a gente está nesse momento, em 2020, ainda não surgiu nenhum elemento 119, a gente está até o elemento organessônio, que é o elemento 118, então existem algumas propostas que a tabela periódica pode continuar com outros elementos, a nomeação, os japoneses parece que fizeram um estudo com o elemento 120, que são elementos sintéticos, o Nihon, o Copernício, o Flerovium, o Moscovium, o Livermore, o Tenesso, esses organessonios, esses últimos aqui, que eu citei, esses últimos da tabela periódica, são todos elementos feitos em aceleradores de partícula e equipamentos específicos para esse tipo de núcleo síntese artificial feitas em laboratórios, o Brasil não, até onde eu sei, ele não participa diretamente em nenhum discípulo de pesquisa, são os Estados Unidos, Rússia, Japão, são países que têm esse tipo de equipamento, talvez o Brasil até tenha alguma coisa e eu não estou sabendo, bom, mas, então a tabela periódica ela pode continuar, então, ela indefinidamente, a gente não tem uma ideia de até onde ela vai, mas existem propostas aqui, pelo menos até o elemento 172, incluindo uma tal de uma ilha de estabilidade, alguns elementos poderiam ter uma estabilidade maior, com um número atômico bastante elevado, e a gente poderia ter a sorte de sintetizar esse elemento químico e ele ficar alguns milissegundos ou um tempo um pouco maior do que o ganissone, o tenesso, que ficam com tempos de decaimento radiativo, ele simplesmente é formado e ele decai, ele se desfaz, então é detectado às vezes só o que restou dele, o sinal de que ele estava lá, então a gente tem, até hoje, a gente tem o tal do ganissônio, que é o elemento 118, então a gente tem, digamos assim, a gente teria 118 histórias diferentes para contar, pelo menos, e 118 possíveis conexões, a gente pode fazer conexões entre os elementos diferentes, esse faz isso, esse faz aquilo, esse está em cima desse, esse está na posição, então esse está relacionado com aquele, a gente pode fazer costuras disso, das informações da tabela periódica, e eu optei por fazer a tradução, eu pedi autorização para fazer a tradução dos vídeos do periódico e vídeos, porque eu percebi que o periódico e vídeos, que é do Martin Poliakov, que estão vídeos disponíveis no tabela periódica.org, eles são bastante com esse foco, não é um vídeo que conte a informação puramente química, ele conta histórias, ele faz conexões, eles vão aos lugares que foram desescobertos do elemento, eles visitam laboratórios, então tem muita coisa interessante por lá. Vamos ver aqui. Então, como eu tinha comentado, na tabela periódica é uma porta de entrada para histórias incríveis, então a gente pode contar várias histórias, eu gosto da questão de contar histórias, porque ela tem, existem até umas técnicas de ensino que se chama storytelling, ou seja, contar histórias, existem alguns lados negativos do contar histórias e algumas informações positivas, como tudo na educação, a gente tem esse enfoque, tem que lembrar disso. Mas a questão do contar histórias, quando a gente começa a contar uma história, a gente ativa aquela vontade, às vezes a pessoa ouvia aquela história, ela tem que ter um certo gosto pelo assunto, mas ativa aquela coisa do sentar ao pé da fogueira, ouvir uma história, o outro contando uma história, quando a gente pega, faz costuras emotivas, histórias de outra pessoa, histórias de, o fulano era casado com o Beltrana, aconteceu isso, ele faleceu por causa daquilo, essas histórias de vida envolvendo a tabela periódica, elas trazem emoções e as emoções nos ajudam a fixar as informações técnicas, porque se a gente tem informações puramente técnicas, descoladas, essa realidade emotiva, dessa fixação emotiva, se torna um pouco mais difícil, pelo menos para mim, eu acho mais difícil de lembrar das coisas, eu lembro de histórias bastante emotivas, que traziam bastante emoções, conexões históricas da minha graduação, é o que normalmente permanece, tá? Eu, por um gosto pessoal, a tabela periódica, por ser coordenado por mim, alguns alunos participam com voluntários ou bolsistas, tem bastante do meu gosto, do que eu sei, do que eu consigo fazer, do que eu acho interessante, então, vocês mesmos poderiam criar um site tabela periódica, ponto alguma outra coisa, ponto org, tá comigo, mas criar um outro site, precisa ser de tabela periódica, mas um de química, e trazer essas conexões que vocês conseguem fazer, essas histórias pessoais, essas histórias da cidade, como a gente viu ali, que fazem conexões com a química, com os elementos químicos, isso traz muitas coisas, eu gosto bastante de assuntos que me lembram bastante, que me trazem na memória, astronomia, eu tenho algum material lá que eu coloquei, sobre a núcleosíntese, que a gente tem imagens aqui do Hubble e do Chandra, que são telescópios espaciais, a gente consegue trazer, essa, acho que uma nebulosa, que não lembra, uma nebulosa, que tem uma supernova, que ela tem uma grande quantidade de níquel, tá todo escrito, tem no site, esse material que está dentro do site tabela periódica.org, então eu fiz, coloquei isso aqui, e fiz trazendo um link, uma conexão da astronomia com a tabela periódica, então a gente pode fazer várias dessas conexões. Aqui, a geografia também nos permite conexões, eu tentei fazer uma, minha ideia era fazer uma, como se fosse um voo pelo mapa, pegar, antigamente, na época que eu comecei a fazer, estava bastante famoso, aquele Google Earth, que seria o globo, que a gente consegue ter no computador, e fazer ele girar, a gente poderia ir nos países, ir nos lugares, visitar, ir para outro lugar, ele tinha caminhos a serem percorridos, caminhos pré-determinados, que poderia, digamos assim, voar entre um lugar e outro. Eu usei essa ferramenta e consegui fazer alguma coisa sobre o hélio, eu ia conseguir ir de cidade em cidade, localidade em localidade, cada uma delas com alguma história contada com o elemento hélio. Nem sempre o elemento tem alguma coisa a mais a ser contada, simplesmente é o lugar que foi descoberto, o lugar que ele é minerado, e algumas coisas assim, se torna um pouco repetitivo. Não é todo o elemento químico que pode trazer grandes conexões com todas as áreas do conhecimento. Então, é possível fazer uma conexão entre a geografia, a história e a tabela periódica. Um dos exemplos é o hélio que eu consegui fazer. Apesar de não ter ficado mais adiante esse projeto, porque eu tive dificuldade, eu pensei em fazer como se fosse um voo ali, tive um pouco de dificuldade técnica em tornar isso factível, dar um corpo bonito para isso. Mas é possível fazer esse tipo de conexão. A gente pode usar o Google Maps para fazer esse tipo de geografia e a química para fazer essas conexões. Uma outra ideia que eu tive aqui, que eu, esse que eu fiz do zero, eu comecei do zero mesmo não tendo como meu conhecimento de geologia, é lá da mineralogia da graduação, eu terminei a graduação em 98, então faz bastante tempo, e eu fui pesquisando sobre como eu pensei assim, quem sabe eu poderia fazer uma tabela periódica, né, usando os minerais dentro dos caixinhas, dos espaços dos elementos químicos. Então eu criei do zero aqui uma tabela periódica, essa tabela periódica está disponível também no site gratuitamente para imprimir, vocês podem imprimir toda ela, ela está disponível aqui na imagem, essa aqui é uma que foi montada ali na Unipampa, na Federal do Pampa aqui em Bagé, que eu trabalho, Bagé, Rio Grande do Sul, então ela está disponível em fundo preto, eu sei que se a pessoa for imprimir, isso aqui vai imprimir talvez uma impressora chata de tinta, vai gastar uma quantidade imensa de tinta, então eu fiz também. Essa aqui é a versão em preto, que a gente imprimiu lá na Unipampa com uma impressora laser, que é da própria Unipampa, então foi o toner lá, gastei uma boa quantidade de toner da impressora, mas a pré-imprimir em gráfica, ela tem na versão de fundo preto e na versão de fundo branco. Então o que eu fiz? Eu escolhi, vocês podem ver aqui, eu escolhi minerais que tinham alguma relação com os elementos químicos, lá nitrogênio, ouro, meio que óbvio, ouro é próprio mineral, ele já está na forma mineral, ele está na forma de minerais, ele é simplesmente encontrado puro, tem iodo, até o hidrogênio lá está como gelo, então o hidrogênio está na água que faz parte do mineral. Não quer dizer que é um elemento puro, então a gente pegou minerais que continham o elemento e coloquei, e todas essas imagens, pelo menos eu espero, eu tentei fazer isso, todas essas imagens dessa tabela periódica aqui de geologia, relacionada com geologia, são imagens livres, ou seja, elas estavam disponíveis na internet com a marca de que eu poderia utilizar livres de jeito autoral, ou seja, eu não roubei, não entrei lá, simplesmente procurei um mineral tal, lá, grafita, e coloquei ali, achei a primeira imagem no Google e coloquei, isso eu não fiz, tá? Eu sempre por colocar quando eu coloco um material dentro do tabela periódica.org, ou ele vai ter uma explicação expressa de que ele tem um material de jeito autoral, eu praticamente não faço isso, ou ele vai ser um material de direito autoral livre, justamente porque eu quero que os professores usem, repliquem, reutilizem, refaçam, vocês podem usar isso aqui de forma criativa, sem ter a preocupação de que isso vai criar algum impedimento de jeito autoral, alguém me dizer, não, mas essa foto é minha, eu sou fotógrafo, eu fotografei isso, eu queria cobrar para essa foto, então essas imagens, espero eu, pelo menos, eu busquei imagens, todas elas livres. A Wikipedia, a parte da Wikimedia, tem muito material que não está na própria Wikipedia, está dentro do acervo lá escondido, eles têm um acervo de imagens, inclusive milhares e milhões de imagens sobre química, que estão disponíveis para serem utilizadas, elas ficam meio escondidas lá, então é na Wikimedia, commons, que estão disponíveis essas imagens. Vocês percebam que eu coloquei aqui alguns casos, eu até pensei, mas será que vai dar certo no início, que não são todos os elementos químicos que formam minerais, não tem nenhum mineral com hélio, aqui os gases nobres, que são chamados de gases nobres, apelidados, não tem como ter um mineral, eu simplesmente coloquei uma imagem, coloquei uma legenda, aqui não está aparecendo na foto, tem umas legendas dizendo, ah, esse aqui não é um mineral, ou tem casos aqui que tem simplesmente um ponto de interrogação que eu não consegui imagem nenhuma, imagem livre, existe internet, são minerais raríssimos, que eu não consegui uma imagem livre, se alguém tiver, eu aceito essa imagem, que seria interessante para compor toda, sendo, a pessoa tem que ceder a imagem, para ela ser utilizada de forma educacional e livre, ok? Então, é uma possibilidade de usar geologia. Agora, eu vou comentar, eu vou fazer uma parte aqui da apresentação, eu vou fazer algumas costuras, algumas eu gosto de chamar o interdisciplinar, por ser uma palavra que ela trava a língua, o transdisciplinar, para não ficar, repetindo isso, eu gosto da palavra conexões, vou fazer algumas conexões, inclusive, eu usei essa palavra porque eu tenho uma paixão antiga dos primeiros documentários que eu vi na TV, que é, ah, no Discovery, eu olhava, conseguia acessar o Discovery, ver em casa de amigos, depois do Discovery, descobri que tinha um documentário chamado Connections, um documentário bastante antigo, que eu acho que não passa muito o Discovery, talvez na madrugada, mas acho que é tão antigo que ele não vai passar mesmo, é o Conexões, ele tem a temporada 1, 2 e 3, ele foi apresentado pelo Burke, o James Burke, então ele sempre tinha o documentário, ele começava com uma ideia, costurava com outra, esse fulano, ele foi trabalhar no país tal, conheceu o fulano que trabalhou na pesquisa lá da borracha, essa borracha foi usada para fazer uma máquina, essa máquina foi muito importante para isso, ele fazia conexões e ele sempre tentava, às vezes um pouquinho forçado, alguns, alguns, o áudio estava com problema? Tá, agora eu vi aqui uma informação que quase me avise, tá? Então, em alguns comentários a conexão era ficar um pouquinho forçada, mas existia essas conexões, ele sempre fazia e depois acabava chegando no início, ou seja, haviam tantas conexões nos cientistas, principalmente na época mais antiga, todos eles se conheciam, haviam muitas conexões de vida, conexões de histórias químicas, de equipamentos, então isso traz conexões. Até eu lembrei aqui na hora que eu estava planejando esse slide que no site tabelaperiódico.org um cara fez aqui o Mark Lodge, tá aqui o nome dele, ele colocou também Creative Commons, uma licença aberta, ele fez uma brincadeira aqui, uma brincadeira séria, uma brincadeira interessante até, que ele optou de fazer a tabela periódica como se fosse um mapa de metrô, as estações, cada estação seria um elemento químico que tem uma conexão entre os elementos, ok? Não vou aqui, só dando uma olhadinha aqui, para ver se está tudo ok, tá? Então, a gente tem aqui as conexões, né, então, os próprios elementos químicos formam essas conexões aqui, fazendo conexões de um mapa de um metrô, ok? Vamos começar aqui para a gente fazer a ideia de uma conexão, talvez vamos pegar um ponto de, um gancho pensando no hidrogênio, o primeiro lá da tabela periódica, né, que tem um proto, lá, a gente tem o hélio, e esses elementos surgiram no Big Bang, que são elementos núcleosíntese, né, de núcleosíntese de Big Bang, né, os outros elementos, então, essa tabela periódica aqui, ela está disponível também no site aqui, a tabela periódica, né, como surgiram os elementos químicos, é uma tabela que já existe na internet, eu fiz uma releitura, fiz algumas atualizações aqui dela, coloquei umas outras cores, né, ela está no Wikipedia, às vezes roda pelo Facebook também, então, aqui, ela não é uma tabela perfeita, tá, existem discussões ainda entre os astrofísicos e químicos, e pessoas que trabalham, os físicos que trabalham em núcleosíntese, né, como os elementos surgiram, de como eles surgiram, então, aqui é uma tabela mais para questões didáticas, né, para a gente dar uma discussão inicial, né, então, alguns elementos surgiram, principalmente no Big Bang, lá, hidrogênio, hélio, um pouquinho de lítio, estrelas grandes, supernovas, aqui uns elementos que não surgiram, né, que simplesmente foram feitos pelo homem, né, aqui embaixo, e aqui depois tem uma coisa interessante que eu quero comentar sobre essa tabela periódica, não sei se alguém notou alguma coisa aqui, a questão das cores, né, pelo menos alguns detalhezinhos das cores, talvez eu vou usar como um gancho lá na sequência. Então, a gente tem reações, aquele, reações nucleares, reações de fusão e fissão, né, elementos lá, mas no final da tabela periódica, mais pesados, né, a gente tem a fissão, elementos mais leves, a gente pode fazer fusão, né, fusão nuclear, uma bomba de hidrogênio, é uma bomba de fusão nuclear, uma bomba que produz uma grande quantidade de energia. até quando eles estavam planejando fazer as primeiras bombas nucleares, né, que é a primeira bomba explodida no planeta, foi a bomba, tô ouvindo barulho aqui de chat, deixa eu ver, algum problema? Se alguém tá, tá tudo ok? Eu vi um barulho aqui, tá, vamos tocar. então aqui, a gente tem uma bomba de hidrogênio, né, e a bomba aqui é a de fusão de fissão nuclear, a primeira foi de fissão, e depois a bomba de fusão, depois, alguns anos depois, começaram a pesquisar sobre bombas H. Já logo no início, a primeira Trinity, né, que foi a primeira explosão nuclear, já se tinha, já se tinha uma discussão entre os físicos que trabalhavam no projeto, alguns começaram a fazer cálculos de potência dessa bomba, será que essa bomba não vai causar uma explosão tão forte que ela possa causar uma reação em cadeia na atmosfera inteira? Será que ela não causaria uma combustão de toda a atmosfera? Seria uma bomba de destruição de toda a humanidade, simplesmente ela explodiria e alguma reação em cadeia com o nitrogênio da atmosfera poderia se propagar? Imagine uma reação gigantesca, então nitrogênio com oxigênio, né, alguma reação nuclear, talvez que eles estivessem esquecendo de calcular, levar em consideração, né, então essa bomba, eles tinham esse medo, mas, por nossa sorte, o nitrogênio, ele tem uma dificuldade de reagir, sorte e azar, né, porque a gente precisa do nitrogênio na química, né, para fazer, o nitrogênio é importante em compostos nitrados, né, para fazer o que? Fertilizantes explosivos, então a gente poderia ter compostos nitrogenados, né, reação de nitrogênio e oxigênio, que estão os elementos, né, a gente consegue compostos nitrogenados, até um dos motivos das bombas nucleares, às vezes, terem uma cor um pouco alaranjada, claro que tem as emissões, né, do calor que ela produz, né, ela tende a ter essa cor, né, de brilho da explosão nuclear, né, o brilho da energia liberada nela, mas uma parte dessa cor, às vezes, avermelhada da fumaça que gera depois, né, que ela fica residual, uma parte é de compostos nox, né, ele gera nitrogênio e oxigênio em várias proporções lá e ele gera isso. Até na explosão que foi a que aconteceu em Beirute, se eu não me engano, aquela explosão química, tá, não foi uma explosão nuclear, ela deu uma explosão tão forte que algumas pessoas do início na internet estão falando mas parece uma explosão nuclear que formou um cogumelo. Explosões muito fortes formam esse formato de explosão, ela sobe pra cima, a explosão tende a ir pra cima e depois formar esse formato de cogumelo. Algumas pessoas acharam até que fosse uma explosão atômica, né, alguma coisa assim. Mas essa explosão lá de Beirute também teve uma reação, né, ela chegou a propiciar reações de nitrogênio e oxigênio. E essa reação é difícil, tanto é que Fritz Haber, eu tô fazendo aqui as conexões, né, fazendo essa passagem na tabela periódica, Fritz Haber e o Carl Bosch, né, foram os propositores da ideia de se reagir, né, de fazer uma química sintética, né, sintetizar a amônia, né, o NH3, e eles partiram lá de nitrogênio e hidrogênio. Então, a gente pega nitrogênio do ar, tá, Sheila, se tiver alguma coisa pra me avisar, que pode me avisar pelo WhatsApp, tá, então eles pegaram essa reação e conseguiram fazer uma reação bastante complexa, bastante complicada, só que eles usavam um catalisador inicial lá do início dos primeiros estudos do Haber, né, o Haber é um cara bem polêmico, ele participou da Primeira Guerra Mundial, inclusive na, pra se fazer, pra se fazer bombas, de bomba química, né, tá, ok, tô comunicando aqui que eu vou acertar, ok, então ele usava o ósmo catalisador e posteriormente, né, esse, esse ósmo, por sorte, se conseguiu, né, fazer a substituição pelo, pelo ferro, tá, se a gente conseguiu fazer a substituição pelo ferro, a gente conseguiu utilizar um elemento bem mais abundante na nossa atmosfera, tá? Ok, então a gente conseguiu, essa questão da abundância ela é bastante importante, eu vou silenciar aqui porque tá, só um minutinho. Ok, então aqui a gente tem, a gente tem o ósmo seria um elemento pouco abundante, muito difícil, né, de a gente ter uma, uma capacidade, né, de utilizar ele como, como, como um catalisador para essa reação, seria um problema a mais para ser resolvido, né. Um minutinho, todos os técnicos aqui, voltamos, então, até o interessante é que eu botei uma imagem aqui que eu achei curioso, né, que o tetróxido de ósmeo é um óxido tóxico, extremamente tóxico, tá, até aqui, né, eu me mostrando, né, se a gente tiver, alguém mexer com ósmeo e tiver um óxido em cima, tem que ter muito cuidado porque ele é extremamente tóxico, tá, por sorte, ele é, ele é pouco visto em laboratório, a gente acaba não trabalhando muito com ele, eu não acabei nunca vendo, a gente, por exemplo, aqui, eu trabalho com tabela periódica, a gente não tem uma grande coleção de elementos químicos, até pensei em comprar, existem coleções prontas, né, que se vende lá em Inglaterra, vende, tem um laboratório, tem uma empresa que vende elementos químicos, mas custa 10 mil dólares, esses valores um pouco elevados, né, para a gente ter coleção de todos os elementos químicos, até dizem que o Bill Gates tem no seu escritório, né, uma tabela periódica completa com todos os elementos químicos, inclusive, e alguns almostras levemente radioativas, tá, então o ferro, utilizando o ferro, foi uma sorte, né, de fazer o processo Fritz Haber, ou, desculpa, Haber-Bosch, né, o processo para fazer amônia, amônia é extremamente importante para fazer fertilizantes e explosivos, como eu tinha falado anteriormente, tanto é que, em torno da metade dos átomos de nitrogênio que a gente tem no organismo, são de origem desse processo, ou seja, a gente come coisas, alimentos que são fertilizados com fertilizantes químicos, né, os animais comem coisas que tem, então a gente entra dentro da cadeia alimentar, está esse nitrogênio que veio do ar, que veio pelo processo do Haber-Bosch, ok? Aqui, falando em abundância dos alimentos químicos, né, na crosta terrestre, né, a gente tem a, a quase que a necessidade, né, de pensar o quanto tem de ouro, né, o famoso ouro, chama atenção, né, será que tem bastante ouro, aquela questão da, da ganância, né, como foi visto no vídeo, né, de minerar, onde está o ouro, tanto é que tem um vídeo aqui do, do Martin Poliakov, né, que ele visita uma mina de ouro, que é na África do Sul, se eu não me engano, a visita dele, é uma das minas mais profundas do mundo. Eu acho que é isso que ele visita, ele conta, né, ele usa esse vídeo, né, para contar que existem algumas teorias que uma parte do ouro presente na superfície, na crosta terrestre, na parte mais superficial que a gente tem acesso, né, essa mineração profunda já é uma, é uma outra história da Terra, mas é um ouro mais superficial, provavelmente ele tenha vindo de meteoritos, ou de material vindo do espaço, não ouro vindo, né, mas algum meteorito, alguma rocha, né, que venha com mais rica em ouro e que ela tenha se espalhado, né, porque se a gente deixar desde o início da formação da Terra, a tendência do ouro ir para o núcleo da Terra, então se a gente conseguisse chegar no núcleo da Terra, que é praticamente impossível, ou diria impossível, no tempo de nossas vidas, né, a gente teria, encontraria bastante ouro lá, e ferro, e níquel, outros elementos, eu encontraria uma quantidade ou porque o ouro, ele tende a ir para baixo, né, nos tempos primitivos da Terra, ele foi se indo para baixo, mas a gente na crosta terrestre, que a gente vê que o ouro, ele está numa sequência aqui de abundância, né, a gente tem, ó, aqui está o nosso ósmeo, né, o ouro, ele é relativamente um pouco mais abundante do que era esperado, ele teria que estar um pouco mais para baixo, então essa, essa, essa abundância, ela é um pouco estranha, entre aspas, né, aqui, falando de coisas que vêm do espaço, né, e fazendo o link com o ferro que a gente falou, né, os egípcios, essa daga, que é uma daga do Tutankhamon, né, foi encontrada nas pirâmides, ela foi, é uma daga, acho que é do Tutankhamon, e ela, eles desconfiaram do, acharam interessante esse metal, né, porque os egípcios não usavam muito ferro, então algumas peças que foram recuperadas do, do antigo Egito, né, tinham ferro, mas os egípcios não sabiam fazer a forja do ferro, eles sabiam trabalhar muito bem o cobre, então, mas como que eles tinham esse ferro? Eles perceberam, pela análise química não destrutiva, que a proporção de níquel, cobalto, ferro, nesta daga, ela tem uma assinatura química típica de meteoritos, então os egípcios antigos, né, eles encontraram aquele meteorito, talvez até viram a queda de meteorito, né, e viram que ele, observaram, né, durante os milhares de anos, né, que a civilização egípcia existiu, observaram uma coisa caindo do céu, então era quase como um presente dos deuses, do deus lá, de deuses, né, que eram politês, então, era uma coisa que vinha do espaço, né, era uma rocha, um metal que vinha do espaço, e interessante, né, fazer uma coisa para um faraó, então eles encontraram também contas, né, encontraram isso aqui, são pequenas coisas usadas em colares, né, são coisas de ferro, que elas foram batidas, elas são forjadas na frio, né, então eles pegavam o metal e batiam ele, não tinha calor suficiente para fazer uma fusão, né, precisavam fornalhas bastante quentes, né, são dos plurões do ferro, né, para fazer a forja dele, então eles faziam pequenas joias feitas disso, né, então até conseguiram fazer uma adaga, né, só na forja frio. Então, o que que eles usavam, os egípcios? Eles usavam, na construção das grandes pirâmides, né, que é bastante, bastante antiga, né, eles usavam ferramentas feitas de cobre, e o cobre é um metal macio, então era difícil de fazer essa forja, de fazer ferramentas, vai, imagine fazer a talhe de uma rocha. As pirâmides foram feitas pelos egípcios, existem provas, existem, existe toda uma análise química, né, das rochas de onde elas vieram, existe uma mineração perto das grandes pirâmides, né, de, não foram três vezes tão longe, algumas rochas foram, outras não, então eles usavam cobre, e esse cobre tinha um pouco de estanho, então aqui o estanho, ele ajuda, né, formar o que? Aquela liga, né, o famoso bronze, tá, às vezes eu confundo com latão, mas é o famoso bronze, tá, então o cobre estanho, ele fortifica, quase tento é que tem a idade do bronze, né, que é o cobre mais estanho, mas o problema é que o estanho é difícil de achar, existem algumas poucas localidades no planeta que existem minas que são, que são, que são fáceis de minerar, né, principalmente na antiguidade, né, que dá para ver algumas posições no mapa, né, então, para ter estanho, né, na época da era do bronze, né, tinha que ter comércio, então até se faz uma análise química também dessas ferramentas encontradas na época, né, e se demonstra mais ou menos de onde vinham as coisas, né, a assinatura química, ela usa muito, é utilizada muito na arqueologia, né, quanto que tem desse elemento, quanto tem de outro, qual é a fração desse, se aquelas pequenas quantidades me dá uma assinatura que me dá a origem daquele elemento, uma estátua, às vezes conseguem saber que uma estátua, às vezes ela é esculpida de partes, uma parte do mármore veio de uma mineração e a outra parte veio de outra, então, isso é possível fazer em química, nem arqueologia, arqueologia, eles têm bastante parte de química, então esse estanho, ele era boa parte do estanho antigo, ele vinha das minas regiões de Devon e Cornwall, que é na Inglaterra, vejam, que é a Inglaterra, mesmo tendo todo o mar aqui, um canal que precisava ser atravessado, navegado, tinha um comércio que era trazido para a Europa, para outras regiões, tanto é que existe algumas ideias, que o Júlio César, o Júlio César, imperador, ele tentou atacar lá, tentou ir até a Inglaterra, teve interesse na Inglaterra justamente por causa desse estanho que estava lá, então, os romanos, falando em Júlio César, os romanos usavam muito chumbo, os romanos adoravam o chumbo, porque ele era fácil de trabalhar, eles faziam encanamentos de chumbo, esse encanamento aqui está ainda visível na cidade de Bath, cidade banho, cidade baixa na Inglaterra, é um lugar, um banho romano que tem lá, que dá para ver, eles faziam o chumbo, faziam no formato de cano, e a água percorria esses encanamentos, alguém deve estar pensando assim, algum químico, os nossos químicos pensamos, não é uma boa ideia fazer encanamentos de chumbo, porque o chumbo é tóxico, mas, os romanos não se intoxicavam tanto assim, não havia uma grande toxicidade do chumbo dos encanamentos, o problema é os primeiros dias que passa essa água, depois ela forma uma camada de corrosão, e essa camada de corrosão de depósitos, ela acaba inertizando, ela acaba fazendo com que esse chumbo não saia para a água, só que daí tem um problema, depois a gente vai falar sobre isso, o que eles tinham de problema aqui que os romanos faziam, eles gostavam de vinho, e às vezes o vinho não era qualidade muito boa, este vinho eles faziam o que? eles adoçavam, só que às vezes adoçavam não com adoçantes, com mel talvez, mel às vezes pode ser caro, não interessa, eles usavam alguma receita, talvez com mel também se fazia, mas uma das receitas de adoçante, adoçante artificial dos romanos, eles faziam o seguinte, eles pegavam copos que tinham uma camada de chumbo, ou botavam um chumbo, e ferviam um vinho, a vinagrado, que tinha bastante vinagre, eu até fiz isso com meus alunos, em aula, consegui demonstrar isso, tem que ter bastante vinagre, e o chumbo tem que estar corroído, existem algumas condições prévias para dar certo isso, e tem que ter bastante cuidado, porque a gente vai gerar um composto bastante tóxico, gerando esse composto tóxico, a gente tem que ter cuidado com os resíduos, então a gente pode fazer o que? se a gente ferver um vinagre, um vinho é vinagrado, tem bastante cuidado, a gente consegue fazer o que? Gerar acetato de chumbo, esse acetato de chumbo é doce, nunca experimentei, a minha esposa disse, olhou para mim assim, tu não vai experimentar, disse não, não vou experimentar, porque eu sei que é tóxico, ele vai cumulativo, então, eles faziam o que? Uma mistura de vinho, acetato de chumbo, isso ficava doce, e eles adicionavam, era o licorzinho de, eles chamavam de sapa, de fruton, existem os nomes, existe essa receita na internet, com os livros antigos, mostravam como fazer esse tipo de, as receitas às vezes não levam chumbo, obviamente, hoje em dia não se dá para fazer mais nada com chumbo, porque ele é extremamente tóxico, e o chumbo, aqui fazendo a conexão, ele está ligado a um fato bem atual, que na cidade de Flint, no Michigan, nos Estados Unidos, tinha uma série no Netflix, eu fui procurar esses dias e não achei mais, eu acho que ela saiu do catálogo, tinha uma série, talvez exista ainda, que eu não tenha achado, mas falava do caso da cidade de Flint, no Michigan, nos Estados Unidos, aqui os tubos, encanamentos da cidade, são encanamentos antigos, e esses encanamentos continham uma grande quantidade de chumbo, principalmente nas soldas, um encanamento antigo, que não foi trocado, não estava tendo problema nenhum, a cidade estava sendo abastecida, tudo tranquilo, até que a cidade resolveu adicionar uma outra água, eles resolveram mudar a captação, de água, receber de um outro rio, mudaram o sistema de captação de água, e a cidade optou por alguma, por poupar, eles não colocaram uma substância que impedia a saída dessas incrustações, que tem incrustações em tubos antigos, tem que se colocar uma substância na água, em alguma cidade é necessário colocar isso para não apressar a corrosão, e daí o que começou a acontecer? Essa cidade tinha bastante encanamentos com chumbo, aliás, várias cidades americanas têm isso, talvez no Brasil ainda tenha, algumas cidades mais antigas talvez tenham isso, não vi uma discussão, não procurei sobre isso, seria interessante a gente ver, talvez até fazer um estudo sobre isso, mas o chumbo estava disponível, estava presente nos canos, e começou a ir para a água, algumas pessoas perceberam, a água estava mais suja, porque começou a sair essa sujeira também, e começou uma família, ficou muito, muito, sabe, desconfiada que aquela água não estava com qualidade boa, e foi atrás e fizeram análises, fizeram análises da água e perceberam que estava com níveis altíssimos de chumbo, e a prefeitura começou a negar, começou a negar, dizer, não é bem assim, não é, porque sabiam que o problema ia ser grande, que depois que imagina toda uma cidade contaminada por chumbo, trocar todos os encanamentos, custaria alguns bilhões, eles fizeram cálculo, custa alguns bilhões de dólares para trocar todo o encanamento que está antigo daquela cidade, para não ter esse problema de chumbo, e atualmente existem estudos da região, né, que provavelmente já envenenou 6 mil crianças, porque as crianças são mais afetadas, porque elas têm um tempo longo de vida, e elas vão absorver mais chumbo durante a vida, então a gente que já está mais velha, se for exposto, essa exposição, ela é cumulativa, né, a gente vai acumular até a velhice, talvez não a chegue em níveis tóxicos, a criança que já acumulou uma quantidade grande, ela acumular em cima daquilo, ela já vai iniciar num momento, numa quantidade elevada de chumbo, e isso vai causar um grande problema na vida dela, e elas já estão com níveis excedentes, níveis acima do desejado. Também o chumbo, eu gosto bastante do chumbo, até pensei, talvez eu escreva algum dia um livro sobre o chumbo, óbvio que talvez não tenha tempo de fazer isso, né, mas o chumbo, ele é utilizado, ele é muito querido, o chumbo romano, ele é muito querido pelos físicos, por quê? Porque o chumbo romano é um chumbo que foi forjado, que foi feito muito tempo atrás, dois mil anos, talvez, sejam lá, essas peças de chumbo que se encontram lá, até encontraram um barco naufragado, que tem essas peças aqui de chumbo, elas estão recobertas com uma camada de óxido em cima, e esse chumbo, ele já é um chumbo antigo que ele tinha pequenos resíduos de urânio, então ele já decaiu, então ele já teve decaimento radioativo, o chumbo atual tem ainda esses resíduos de urânio, pela própria contaminação presente na forja, no próprio ambiente, então esse chumbo, ele tem pouco material radioativo e eles gostam, porque o chumbo utilizado para isolar material radiação, então é um chumbo que isola radiação e é um chumbo pouco radiativo, é um chumbo romano, então existe uma briga entre os físicos, uma briga de interesses, os arqueólogos, isso aqui tem deixado no museu, os físicos, nós precisamos disso, por que eles vão precisar? Eles vão precisar para isolar, esse equipamento é um dos objetivos dos físicos, esse equipamento que é o Cryogenic Underground Observatory, todo esse nome é Quarry, que é um equipamento italiano, italiano, vários países tem, mas esse aqui na imagem é o italiano, e é interessante, eu fiquei curioso, no momento que eu vi essa imagem, o que é isso daqui? Isso daqui é óxido de telúrio, dá para ver até que os caras estão com roupa de proteção, até para não contaminar o equipamento, que ele é um equipamento de alta precisão para medir, eu não lembro exatamente o que era o equipamento, eu esqueci, mas é uma medida de física, me foge agora, então eles usam um óxido de telúrio, e aqui entra até uma conexão com o que foi falado, por acaso, no vídeo de vocês, vocês falaram aqui, a gente já vai entrar no mercúrio e no selênio, aqui ó, o telúrio está junto, amigo lá na tabela periódica, próximo do quê? A gente tem oxigênio, enxofre, aqui quando a gente vai descendo na tabela periódica, a gente tem enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório, tá? Então, compostos de enxofre são fedidos, compostos com selênio, quem trabalhou com selênio sabe que alguns compostos, não são todos, alguns compostos de selênio são extremamente fedorentos, tá? Eu nunca trabalhei com isso, tem um colega aqui da Unipampa, o professor Tales Martins, que ele disse que trabalhou no laboratório em pesquisa, acho que foi em Santa Maria, não é? Federal de Santa Maria, ele trabalhava no laboratório de pesquisa de telúrio, desses compostos, acho que era selênio, telúrio, compostos fedidos, ele disse que às vezes o grupo de laboratório ia jogar futebol, e daí às vezes quem entrava na quadra depois dizia que era insuportável, que tinha um cheiro de alho, na internet dizem que é um cheiro de alho podre, é um cheiro extremamente fedido, claro que talvez eles não fediam tanto assim, porque a quantidade de telúrio, até é tóxico, se a gente observar muito telúrio, selênio, existe uma certa quantidade, tá? Até o consumo de castanha do Pará existe um pouco de polêmica, alguns dizem que ela não pode ser consumida em grandes quantidades, em enormes quantidades, comer de mão usada, isso eu não sei, a quantidade de, talvez eu não sou, eu consumo uma, duas por dia, que a minha esposa comendo, é uma quantidade adequada para se ter a quantidade de selênio, que é um alimento difícil de a gente ter na dieta, que ele é bom, e de onde eu sei, esse selênio da castanha do Pará, da alimentação, ele não causa mau odor no corpo, ele não vai causar a pessoa, vai ter cheiro de alho, porque comer o castanha do Pará, provavelmente não existe esse tipo de problema, que no metabolismo não aparece nada fedorento, então, já o polônio, alguém pensar assim, será que o polônio é mais fedido ainda, que vai descendo aqui, o seu enxofre, selênio, dilúrio, não se tem muito essa informação, até mesmo que o polônio é radioativo, e alguns, tem uns vídeos que brincam que o livermório seria o elemento mais fedido, mas isso é uma brincadeira, até mesmo que o livermório é bastante instável, e o polônio, ele é absorvido, existem algumas teorias de que o polônio é um dos responsáveis, seria, ele é cumulativo no pulmão, pela presença, a absorção do polônio nas plantas de tabaco, ele vai para a folha em pequeníssimas quantidades, em pequeníssimas quantidades mesmo, até a medida, no laboratório, a gente fez uma medida de radioatividade da castanha do Pará, a gente fez medidas de radioatividade de vários elementos, de várias substâncias, de banana, de banana, porque tem o potássio, que o potássio é, o potássio 40 é radioativo, a banana é levemente radioativa, então a gente fez medidas de castanha do Pará, ela é levissimamente radioativa, é desprezível, é inofensiva como uma banana, a gente come banana, não tem problema nenhum de radiação, a gente fez medidas de cigarro também, foi indetectável, porque o ambiente tem uma radioatividade, de fundo, que ela se mascara com essa radioatividade, mas existem algumas ideias de que o consumo de fumo, consumir décadas, acumularia um pouco, esse polônio seria um dos responsáveis, não ficaria acumulado, mas ele seria, ele seria um dos agressores do pulmão, que a pequena, entre o polônio, a gride de pulmão vai embora, ele vai lá, a gride, e seria um dos que poderia causar, despertar o câncer, aqui, a gente tem a castanha do Pará, eu às vezes digo, ela é uma tabela periódica, ela tem selênio, bário, rádio, até o rádio, talvez seja o responsável pela radioatividade da castanha, a gente fez algumas medidas no laboratório, e aqui a gente tem, na Unipampa, eu fui nos antiquários, aqui em Bajé, é uma região bastante antiga, tem casas, tem famílias ricas, tinha famílias ricas, é uma região, já que está uma certa decadência, mas no passado, tinha famílias ricas, a questão do gado, vendiam bastante para charqueadas, faziam charque, e essas famílias tinham bastante posses e compravam coisas importadas, de Paris, Europa, coisas bonitas, e os antiquários, aqui tem coisas muito bonitas e coisas perigosas, vejam só, eu encontrei no antiquário de Bajé, o antiquário já está fechado até, e esse antiquário tinha um relógio que os ponteiros, e aqui os números, estou mostrando aqui embaixo, os ponteiros, eles são bastante radioativos, eu até tenho, me dá um pouco de, uma certa ansiedade, quando eu chego perto desse relógio, ele está guardado lá no, no armário, ele está fechado na caixa, porque a radiação dele, é radiação alfa, se eu não me engano, ela não penetra muito nela, logo se a gente bota um papel na frente, logo é barrado, mas ele está até com o vidro quebrado, se a gente aproxima aqui, o contador Geiger, ele chega a pitar, ele chega a dar um aviso, opa, já está bastante alto, o contador Geiger, de medição de radiação, dispara, esses relógios aqui, eram feitos por mulheres, eles eram pintados, para pintar esses relógios, não sei se esse aqui era o caso, existe até documentários, existe este livro aqui, Radium Girl, seria garotas do rádio, a tradução fica um pouco estranha, seriam mulheres, jovens, que trabalhavam essa imagem, que não é original, ela é uma reencenação, do que que era, elas trabalhavam para essa empresa chamada Andark, que fazia relógios, e fazia relógios para aviões militares, que eles tinham que ter luminosidade, mesmo escuro, quase sem energia, eles tinham que se brilhar, então eles usavam rádio, e diziam, não diziam para as mulheres, que aquilo era perigoso, o cara que trabalhava aqui, um médico, eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler esse livro, duas ou três vezes, e parei, porque eu não conseguia aguentar, o peso que é essa história, eu fiquei, emotivamente me afetou muito, até mesmo, porque eu mexi um pouco no relógio, fiquei, sabe, sentindo aquela proximidade com o assunto, aquela, sabe, aquela pressão, de saber que elas sofreriam, o que que aconteceu? Elas absorviam esse rádio, esse rádio ia para as mandíbulas, por quê? Ó, rádio ia para a mandíbula, um dos motivos aqui, ó, ia para a mandíbula, porque ele toma, ele é parecido com o cálcio, né, então a mandíbula é uma região que tem bastante troca óssea, né, entra cálcio, sai cálcio, porque é uma reconstituição, cada vez que a gente dá uma ferida, mastiga, né, a gente, há trocas de cálcio muito intensas na mandíbula, na região da mastigação, tá? Vamos ver se a Sheila me deixou algum recado aqui, tá tudo ok? Tá tudo ok, pessoal? Tudo ok, tudo ok. Ótimo, obrigado, vamos tocar então. Então, esse cálcio, já se acumulava nos ossos das pessoas, das mulheres ali, e causava, como começou a causar tumores horríveis, nem vou colocar, acho que eu não vou colocar as imagens daqui, tomara que também tenha, porque as imagens são bem fortes, outra que se acumula nos ossos aqui, o Estrôncio, também tá na linha da tabela periódica, Estrôncio, Bário, o rádio tá aqui, o Estrôncio se acumula também. O isótopo de Estrôncio 90 foi um dos vilões, no acidente de Chernobyl, as pessoas que fizeram aqui, quem viu aquela série da HBO, existe uma série excelente da HBO, uma das melhores séries que eu já vi, outra é Breaking Bad, também é bastante boa, a Chernobyl é muito boa, e conta a história deles, muitos sobreviveram, estão aqui, eles tiraram a foto, os caras que fizeram a recuperação lá, removeram, eles usaram roupas de chumbo, e esses Estrôncios se acumulam nos ossos, então, a gente, eu, você, talvez tenha um pouquinho ainda de Estrôncio, não sei o tempo de decaimento, não cheguei a fazer os cálculos, talvez tenha, a gente ainda tem um pouquinho de Estrôncio, teria que fazer esse cálculo, para ter essa certeza, um pouquinho de Estrôncio, lá dos testes nucleares, que foram feitas na década de 60, 70, foram feitos mais ou menos 2 mil testes nucleares no mundo, em alguns em atmosfera, outros no solo, então, para ser um dos, um dos modos que os cientistas acharam de identificar se esses Estrôncio, se esses testes nucleares estavam mesmo fazendo dano aos humanos, precisam mostrar para os militares que isso aqui está, não é uma boa ideia fazer teste nuclear, explodir bombas atômicas, explodir bombas atômicas, ficam, estamos explodindo no deserto, lá não tem problema, não, mas isso vai para a atmosfera, a atmosfera, os ventos estavam levando para cima de cidade, esses Estrôncio, e o que que estava acontecendo? As crianças estavam absorvendo, principalmente, os ossos de crianças estavam absorvendo esse Estrôncio, se acumulando nos ossos, e eles fizeram o que? Pediram para várias crianças doarem os seus dentes de leite, muitas crianças, eu mesmo, acho que tem ainda aqui em casa, o dente de leite que se mantira e guarda, como lembrança, não sei se hoje em dia ainda você tem esse costume, tira o dente de leite e guarda como lembrancinha, às vezes vários dentes, guarda aquela coleçãozinha de dentes de leite, então eles pegaram dentes de leite, acho que era de 1945, antes de 45, depois de 45, então antes de 45, depois eles começaram a fazer a análise dos dentes de leite, que eles doaram para o projeto, para saber se a quantidade de Estrôncio tinha modificado, e tinha aumentado bastante, então esse foi um dos, um dos, como é que se diz, dos fatores que ajudou os cientistas a botar na mesa, dizer, olha, isso aqui, as explosões nucleares que estão sendo feitas, vai afetar a população, e está aqui, a assinatura, e esse problema vai aumentar, e vai dar problema, e isso vai aparecer, porque os militares querem fazer coisas lá, e querem ficar tudo no secreto, se não aparecer não tem problema, então isso vai aparecer, e vai dar problema, inclusive a Kodak, tem uma história, tem vídeos na internet, que a Kodak também percebeu, que tinha uma coisa errada, porque afetou os filmes antigos deles, por causa dos testes radioativos, fechamos aqui uma jornada da tabela periódica, para mostrar, talvez foi um pouco longa, para mostrar como a tabela periódica, a gente pode entrar em qualquer elemento químico, e viajar, fazer conexões fantásticas, existem muitas histórias, a serem contadas, histórias bem específicas, de alguma situação, então existem muitas histórias, a serem contadas da tabela periódica, então é com esse objetivo, que eu fiz essa jornada, aqui nesse momento, e agora eu vou falar um pouco, sobre o projeto, o projeto, inclusive no site tabela periódica, existe dentro aqui, do tabela periódica, uma página lá, que mostra, que vocês tem um link, para esse C6 na escola, se vocês quiserem anotar ali, que é um site que vai dar acesso, vocês vão preencher um pequeno cadastro, que é um livro, que eu escrevi junto com o Reinaldo José Lopes, esse Reinaldo José Lopes, é um jornalista da Folha de São Paulo, ele já lançou alguns livros, o livro que eu lembro lá, 1499, e tem o Darwin Sem Frescuras, também que é dele, que é do Reinaldo, junto com o Pirula, que é um famoso youtuber, que é de biologia, então eu escrevi um livro junto com ele, que foi patrocinado pelo Banco C6, então o Banco C6 patrocinou, é uma tiragem gratuita, ele não está mais impresso, eu tenho as cópias aqui, mas são poucas, mas ele está disponível, para baixar em PDF gratuitamente, um livro inteiro, sobre a tabela periódica, um livro bastante resumido, mas dá para ser usado em sala de aula, cada capítulo, a minha participação, principalmente no livro, foi dar ideias de atividades, a serem feitas em sala de aula, e uma das atividades, é que tal você colecionar elementos químicos, mas aqui tem uma lista, eu botei só alguns deles, onde vocês podem achar alguns elementos químicos, onde tem argônio, algumas lâmpadas, um pouco mais difícil, onde tem cálcio, tem na casca do ovo, claro que não elemento químico puro, porque o cálcio é metálico, a gente é dificilmente explosivo, é complicado de ter uma amostra de cálcio puro em casa, então a gente pode optar pela substância, usar da casca de ovo, a gente vai ter o cálcio lá, então a gente pode talvez brincar de colecionar hidrogênio, hélio, lítio, alguns são muito complicados, polônio, por exemplo, são radioativos, não dá para colecionar, então é uma dica que eu dou, vocês podem baixar esse livro, e tem várias coisas sobre a tabela periódica lá. Tá, por que que, sobre a tabela periódica.org, por que eu iniciei esse projeto? Eu iniciei, na verdade, depois de ter iniciado o blog, em cientiz.com.br, um blog que eu iniciei, porque eu vim para a Unipampa, a Unipampa não tinha laboratório de pesquisa, ainda está complicado, né, anos depois, a Unipampa surgiu em 2007, 2006, 2007, por aí, nessa época, e ela não tinha laboratório de pesquisa, era instalações improvisadas, eu tive, o que que eu vou fazer aqui sem pesquisa, né, eu vinha fazendo há muitos anos, já a Sheila deve lembrar, eu vinha fazendo sites meio como um hobby, eu gostava de trabalhar em divulgação científica, trabalhar no sentido de atuar na divulgação científica na internet, tinha listas de discussões, sites, sites de humor, humor na ciência, fiz várias criações, né, fui sempre criando algum site, gostava de me envolver nisso, e eu pensei assim, bom, já que eu tenho esse conhecimento de fazer sites, né, de criar coisas para a internet, né, de criar materiais, de ter esse conhecimento, né, por que não unir, né, já que eu estou na frente do computador, vamos criar um blog, né, porque o blog ainda estava bastante em voga, né, hoje em dia com as redes sociais, a ideia do blog caiu bastante, mas ainda está ativo lá com o material, né, ainda, às vezes, eu coloco alguma coisa, né, em síntese, deu ideia também de surgir, eu comecei a traduzir os vídeos de tabela periódica, comecei com o do Martin Poliakov, né, do periódico e vídeos, a série periódico e vídeos, e eu pensei, mas eu já tenho bastante material para fazer uma tabela periódica online, e vou criar uma tabela periódica online, na cara e na coragem, e registrei o domínio tabelaperiodica.org, disponível, né, tudo gratuito lá para vocês acessarem e utilizarem esse material, tá? Aqui tem bastante também vídeos de, o que não é relacionado com elementos químicos, que eu acho que talvez é um pouco mais substância, reações, né, demonstrações de coisas de orgânica, eu boto um pouco mais dentro do insíntese.com.br, ok? Tudo também disponível para vocês lá, e vamos ver aqui, tá, então aqui, vamos passar aqui, foi criado, né, o tabela periódica.org, né, ele tem também a parte imagens.tabelaperiodica.org, eu acabei separando os dois, hoje em dia me arrependo um pouco, podia ficar tudo mais junto, né, mas são sites correlacionados, foi criado em setembro de 2009, tá? Eles têm, esse tabela periódica.org, ele tem 762 publicações, né, publicações no material, né, ele tem uma estrutura de blog, então 762 publicações, não é artigo científico, tá, é publicações dentro da estrutura do site, tá? E no total aqui, eu consegui fazer a legendagem, eu fiz muitas legendas de vídeos, tem 511 vídeos, alguns ainda não estão dentro do site, lá eu tenho que, está no YouTube, mas eu não acabei não divulgando, né, que ele está com a legenda, eu fiz a tradução, faz um ano e meio, mas uns dois anos que eu parei de fazer essa tradução, porque me falta tempo, o YouTube também dificultou um pouco a questão de tradução, antes tinha uma ferramenta, no início eu fazia mais à mão, depois o YouTube criou uma ferramenta para facilitar a tradução, agora eles tiraram a ferramenta, então a coisa variou. E eu consegui a autorização oficial do Martin Poliakov, né, o cara que alguns devem conhecer, o senhorzinho do cabelo Einstein aqui, né, ele é muito querido, é uma pessoa extremamente curiosa, extremamente sensível, extremamente preocupada com os outros, você sempre pergunta, ah, você, e você não tem filhos ainda? Na época não tinha minha filha, agora ela está com quase 3 anos, né, então o Martin Poliakov aqui foi uma pessoa que, ele não me conhecia na época, comecei a legendar os vídeos, e os vídeos eram feitos pelo Brad Haram, que é um cara, um vídeo jornalista lá da Inglaterra, e eu pedi autorização. No início, ele não sabia quem que é o Luiz, né, quem que é esse Luiz Bruna, não me autorizaram. Algumas semanas depois, ele veio, ah, como autorizo, e vamos fazer um teste, né, comecei a legendar, e foi, né, fiz a legendagem, então, desses, além, né, esses 511 vídeos não são só do Periodic Vídeos, e todos os vídeos que eu fiz a legenda são todos autorizados, eu não fiz nenhuma legenda ilegal, não peguei o vídeo lá do YouTube, fiz a legenda e botei no YouTube de novo, não, eu não faço, eu tento fazer tudo da forma mais legal possível, tá, nenhuma tradução é ilegal, é sempre autorizada pelo dono do canal, tá, então, respeitamos os direitos autorais, porque eles são importantes. Então, tinha uma época que eu investi na, aqui na ideia de fotografias, tá, me aventurei a fotografar, a parte de vídeos, eu não investi muito tempo, porque a produzir vídeos é complicado, eu tenho uma certa timidez, então, falar pra câmera, pra mim, é difícil, né, então, eu fiz algumas imagens, essas imagens foram fotografadas, né, eu fotografei com uma câmera boa, né, uma câmera profissional lá, que a gente comprou num projeto do Unipamp, no ano internacional, então, essas fotografias aqui foram feitas no projeto, né, eu fiz a foto, e esse aqui, esse copo aqui, que tá aqui, é um copo que contém uma quantidade de urânio dentro dele, ele é levissimamente, e eu coloquei um pouquinho de água tônica, eu botei uma luz ultravioleta, ele brilha assim, é uma brilho que não tem relação com urânio, né, mas ele brilha, e brilhou lá, a quinina, né, que tem lá dentro da água tônica, ela brilha azul, assim, na luz UV, essas lâmpadas que dá pra comprar em ferragem, isso aqui é uma macro, né, que eu tirei uma fotografia lá, tem umas imagens que estão dentro da imagem, não são todas, tá, eu não tenho capacidade de fotografar uma imagem por semana, por dia, porque cada imagem demora um tempão de, de ajeitar o equipamento, de conseguir tempo no laboratório lá, de graduação, às vezes fazia um laboratório de graduação, porque a gente não tem um laboratório disponível, extra, era bastante complicado, às vezes fazia improvisado numa bancada, então é bastante iluminação, depois edição, demora um dia inteiro, às vezes, pra fazer uma boa imagem, tá, então, essas imagens, como eu falei, são em direito autoral aberto, a plataforma que eu utilizo pra fazer o site, né, ou a estrutura, quem quiser fazer, talvez um site, né, eu indico bastante o WordPress, tá, é o WordPress.org, não é o WordPress.com, tá, não é site gratuito, assim, é no sentido de, 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 hospedado dentro do WordPress, é uma estrutura hospedada dentro de um servidor, lá, aqui nos Estados Unidos e tal, pra dar uma ideia do impacto que teve o tabela periódica.org desde sua criação, né, a gente teve, eu fiz essa captura, foi ontem, a imagem que eu peguei, a gente teve acesso de 6,4 milhões de pessoas nesses anos, né, desde 2009, sendo que foram visualizadas 14,3, 14,3, né, milhões de vezes as páginas, dá pra ver aqui, ó, foi crescendo, né, teve alguns crescimentos, agora, nesse ano, eu achei curioso, isso aqui, talvez porque eu não tenho investido tanto no site, cresceu bastante no início da pandemia, né, depois que estourou a pandemia, os acessos cresceram, agora dão uma queda, talvez o pessoal tá cansando de ficar na internet, estudando, já tá pegando um pouco de aversão às aulas online, né, e eu também não investi mais tempo, me faltou tempo aqui por uma questão de home office, de investir no site, né, a gente tem queda de visitações, então aqui dá pra ver, né, os números, né, claro que não são números de youtuber, não são números assim, ah, um vídeo do youtuber, isso aqui é um site, né, mas não são números fantasticamente altos, porque é bastante difícil divulgar química de uma maneira mais séria, eu tento fazer as coisas não de forma apelativa, e tento fazer as coisas não roubando, pegando imagens da internet, memes, coisas assim, então eu tento fazer tudo de forma bastante séria, séria no sentido de profissional, né, não, é claro que eu posso botar alguma piadinha no agrolão nisso, tá, então, a gente tenta fazer isso. aqui divulgando um pouco o projeto, né, a gente tem umas redes sociais do projeto, eu mantenho o Instagram aqui da tabela periódica, tá, tabela periódica, só procurar lá dentro do Instagram, né, vai achar a tabela periódica, tá, se você quer imagem um pouco antiga, já, algumas coisas já mudaram, a gente tem alguns pontos positivos e pontos negativos, uso Instagram, né, na divulgação da química, talvez alguns de vocês já tenham tentado criar, a gente alcança um público diferente, né, ponto positivo, e usa uma linguagem diferente, né, eu tenho dificuldade de fazer stories, né, porque a minha linguagem, eu sou um pouco mais, já tenho uma certa idade, então, fazer stories, eles têm uma pegada um pouco mais jovem, né, legal, essas coisas assim, eu tenho essa dificuldade de fazer stories que tenham uma pegada mais Instagram mesmo, então, a gente tem, e eu tento aprender isso, mas é difícil, e o problema de gerar vídeos também é complicado, né, estando em casa hoje em dia, então, essas imagens aqui, não são todas, as imagens do Instagram que vocês entrarem agora lá, são uma boa parte, são imagens que eu encontro na internet, que são imagens da Wikipedia, que são livres de jeito autoral, ou que estão num, tem um site lá que tem bastante imagens livres, são todas imagens livres, eu não entro na internet, procuro lá, imagem potássio, pego a primeira imagem que tem e coloco no Instagram, não faço isso, de novo, tá, o problema do Instagram também que a gente tem, que as pessoas, elas não navegam muito, tá, a gente vê que a curtida grande é da última publicação, dificilmente tem curtida nas publicações antigas, a pessoa vê e é um pouco descartável, essas imagens aqui, essas três imagens foram feitas com alunos lá no Unipampa, então, a gente usou uma câmera fotográfica, eu fiz uma pós-edição no Photoshop para tirar alguns errinhos, aqui não fiz, não maquiei, a imagem, tá, tirei algumas, para escurecer umas partes e fazer algumas maquiagens não destrutivas, ou seja, eu não tirei o tema da imagem, não inventei nada, mas essa imagem aqui foram, essas reações foram feitas por alunos, a gente registrou em aula, tem mais imagens ali que são feitas por alunos e a gente fez esse registro, tá, então isso é possível fazer, né, unir a graduação, Instagram, fazer imagens, fotografar, fazer imagens legais, fazer videozinhos, o Instagram permite bastante isso, né, só que a gente tem que ter tempo, né, o Twitter também eu estou utilizando mais como uma ferramenta de divulgação, é mais para divulgar o que eu faço em outros lugares, né, eu não crio conteúdo inédito no Twitter, a gente tem também no Pinterest, que vocês devem conhecer, né, o Pinterest é bastante interessante para a educação também, ele é bastante usado, né, ele tem um foco arquitetura, artesanato, moda, essas coisas bastante visuais, né, de fotos, eu quero saber como é que eu vou mudar minha sala, como sofá, será que fica bom, né, essas partes visuais, ele é bem interessante, mas para química também, né, a gente tem muita coisa visual e eu utilizei e tem me dado um bom retorno aqui, tem bastante gente acessando, seguindo, então, no início eu achava que não ia dar certo, mas hoje em dia eu estou até gostando do Pinterest como uma plataforma de divulgação para mostrar o que a gente faz na química, né, também é uma possibilidade. A gente não precisa criar conteúdo inédito, no caso aqui eu faço uma replicação do que já existe nos outros sites, né, faço um agrupamento, vou unindo ali e transponho para o Pinterest. Inclusive dá para achar muita coisa interessante, experimentos no Pinterest, né, alguém deve estar pensando, será que o professor Luiz Grudna faz vídeos, bota em YouTube? Alguma coisa. Eu botei aqui não, mas alguma coisa tem lá no canal, né, no YouTube, tem um tabela periódica org, aqui, né, um canal, que agora eu estou colocando alguns vídeos, que na verdade são podcasts, né, algumas coisas, uns animações, que eu faço assim, unindo materiais que eu tenho aqui, imagens, né, que eu faço algumas animações. A gente não fez aqui aplicativo para Android e OS, né, porque eu não achei necessário no momento que eu estava fazendo o projeto, que é bastante trabalhoso, né, programar para celular, e para celular para Android, celular para Apple, né, eu tenho que programar para os dois, eu até poderia aprender a fazer isso, mas é bastante complicado, e eu não vejo necessidade de transformar, fazer um app, um aplicativo que seria quase como um acesso para o site, né, imagine que se eu tivesse que colocar um vídeo inteiro dentro do aplicativo, a pessoa teria que baixar, talvez o vídeo inteiro, ela teria que acessar, ter que ter acesso à internet para ver o vídeo, se tornaria uma imitação de site, então eu preferi, existem aplicativos excelentes de tabela periódica, não estou criticando eles, fazem material muito bom, mas eu não vi necessidade até hoje, né, de fazer isso, até mesmo porque eu não usaria o que o celular tem, o GPS, a câmera, né, que tornaria o app específico para celular, ele precisa estar no celular, não vi necessidade até hoje, não tive tempo também, estrutura de programação para isso, né, para fazer isso, então não, é complicado, aqui a gente tem a tabela periódica, acho que eu achei que ele estava falando dessa tabela aqui, né, essa tabela gigante aqui para impressão, ela está disponível dentro do site, né, que é tabela gigante disponível para impressão, né, se alguém quiser o link, ela está dentro do tabela periódica.org, são tabelas especiais, são várias, tem essa aqui dos minerais, a gente tem essa daqui, essa tabela não fui eu que criei as imagens, então esses desenhinhos que tem nessa tabela aqui, da tabela periódica, que está disponível no site lá, as imagens foram, foi um americano, esqueci o nome dele, que ele criou, e deixou disponível na internet gratuitamente para as pessoas traduzirem. Teve o Anderson, o Kupa Fachini aqui, que ele fez a tradução de uma parte do material, e eu fiz a tradução dessa parte, que eram os materiais maiores, né, a tamanha folha A4, dá para ter umas versões menores, né, eu botei em outros tamanhos também, então, a gente fez isso aqui para vocês terem disponível para imprimir, então ela está disponível, em vários tamanhos, uma tabela periódica gigante, essa aqui fez bastante sucesso, teve milhares de acessos no internacional, então devem ter centenas dessas tabelas impressas pelo Brasil, né, eu deixei disponível, eu fiz a tradução do inglês português, né, e ajudei a divulgar o material, que o desenho é do cara lá, do americano, tá, até tem alguns desenhos que vocês podem olhar, assim, bom, esse desenho aqui não é bem assim, talvez eu não concorde, né, isso pode ser um ponto de discussão também com os alunos, ah, esse desenho aqui não representa bem o elemento, tá, porque é um desenhista, né, que ele não tem conhecimento completo de química, mas eu também usei isso aqui, ela está, essas duas tabelas aqui, tanto a tabela de elementos dos minerais, quanto essa daqui, ela está disponível online, de forma interativa, ou seja, vão clicar em cima de cada elemento aqui, lá no site, né, vai ter um lugar para clicar dentro dessa tabela periódica, ele vai entrar lá num texto explicativo para que que serve aquele elemento, de onde é utilizado, quanto ele é abundante, se ele é encontrado no mar, não é, se ele é encontrado na costa terrestre, se tem no corpo humano, é uma série de informações, eu tive o trabalho, né, de fazer todos esses textos ali, tá, tem também, eu fiz uma tabela periódica, as tabelas, essas, para imprimir, elas estão, coleção de tabelas periódicas especiais, tá, fica um pouco longo aqui, mas esse material aqui, tabela periódica, né, ele está disponível lá, a gente tem também, vocês podem encontrar também uma tabela periódica gigante, mais ou menos gigante, né, para imprimir no formato de cubo, tem todos os elementos químicos, que vocês podem imprimir todos, e uma folha um pouco mais dura, um pouco, uma gramatura um pouco mais elevada, né, não essa folha de ofício normal, uma que tem uma gramatura 120, 180, né, a gente tem a folha de ofício 75, se eu não me engano, e a gente pode, vocês podem imprimir, dobrar, formar um cubo, e o cubo vai ter a face aqui com o elemento, e a outra face vai ter um código QR, né, aquele código, que parece um monte de pontinhos, esses códigos QR, e ele dá para vocês lerem, esse código QR, ele dá acesso ao material do site, tá, e eu também fiz também uma tabela periódica, toda ela em código QR, né, que ela está, ela dá acesso ao material do site também, e essa ideia aqui, porque tem um espaço em branco, a ideia, é uma ideia didática, né, para o professor, seria difícil de eu preencher todos os seis lados, né, editar todos os 118 elementos, preencher com todas as informações, então, a ideia é a seguinte, o aluno monta, imprime, na folha recorta, cola, pode escrever coisas dos lados, escrever informações, o professor pode dar tarefas para os alunos, botarem informações diferentes em cada elemento, né, fazer todo esse trabalho, então, essa aqui também está disponível, eu fiz lá sobre, são espectros, né, de emissão atômica dos elementos, né, uma questão mais estética aqui, tem a explicação sobre isso lá, até essa tabela periódica de QR, que ela foi impressa, mil cópias, eu acho, foi distribuída pela CRQ, Conselho Regional de Química de Mato Grosso do, aí, agora eu vou comentar uma graça, que acho que é Mato Grosso do Sul, que foi, eles imprimiram lá, enviaram umas cópias, até a tarde foi distribuídas em escolas, tá, se vocês quiserem acessar também via celular, que não tem uma internet muito boa, ela vai se adaptar, né, vocês vão ver que o visual dela fica diferente, então, no computadoras ela fica mais completa, e no celular, se a conexão é lenta, ela fica mais simples, né, aqui vão passar adiante, tá, algumas coisas que, umas dicas, né, que vão passar rápido, umas coisas que eu já falei, né, como o que fazer ou não fazer na internet, né, quando vai fazer um site, uma rede social, preferência, assim, tente criar material, isso vai ajudar você também a aprender química, né, eu aprendi muita coisa que eu não sabia, não sei, eu não sou especialista em tabela periódica, até a gente ser especialista já fica velho, né, daí a gente vai começar a fazer um site, daí já, o tempo de conhecimento, né, da internet já se foi, então a gente vai aprendendo fazendo as coisas, então não vamos roubar material, né, até às vezes dá para se apropriar de alguma coisa, né, tendo sempre autorização oficial, não dizer assim, ah, eu peguei daquele site, isso não é autorização, tá, você tem que ter, conversar com a pessoa, me autorizo a utilizar esse material, tá, 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 a não ser que ele esteja livre, né, como eu botei material livre, vocês podem citar, talvez o site nem precisam pedir para mim, né, a única coisa que não pode fazer, tá, é, que eu não autorizo, é usar a tabela periódica que foi feita, que nós fizemos aqui no Unipampa, né, que eu fiz, que eu tive trabalho, e colocar num livro e vender, tá, eu já vi no Mercado Livre, e no Helio 7, as pessoas vendendo a tabela periódica, que eu fiz, vendendo um pôster, eu achei um pouco desonesto, tipo assim, papagaio com o Emílio, Piruquita leva fama, né, eles estão fazendo dinheiro às minhas custas, eu achei um pouco, eu tentei entrar em contato com o Mercado Livre, não tive sucesso em retirar, até acabei deixando isso para, para depois, né, é uma coisa, é uma situação chata, né, porque a pessoa faz dinheiro às custas do meu trabalho, não é agradável, tá, apesar de estar ajudando na educação, é uma coisa que, eu, alguém podia se perguntar, por que que o senhor não vende material dentro do site do Bela Periódica.org, porque é complicado criar uma, um comércio, sendo professor de universidade federal, é uma burocracia assim, sem tamanho, aqui a universidade que a gente está é nova, daí não tem a fundação, a fundação de, daí tem que passar uma parte para a universidade, daí tem que ter, tem que fazer, mostrar de onde veio dinheiro, é uma confusão que, que não bem, se torna cansativo até, tá, onde a gente vai buscar inspirações, né, para fazer textos interessantes, diversos, né, porque se a gente procurar na internet, a gente faz a mesma coisa que está na internet, né, então a gente, nos livros, na, algumas cicopedas sobre os elementos, na própria Química Nova, as publicações tradicionais, né, que está em texto, que não foi para a internet de uma maneira repaginada, né, a gente pode dizer, ah, essa Química Nova está falando daquele elemento, eu poderia achar uma imagem que eu vi na Wikipedia, juntar com isso, fazer um mini vídeo, fazer aquilo, sabe, fazer recomposições de coisas que são autorizadas, a informação dali, imagem de lá, vídeo aqui, faz uma coisa nova. Como eu disse, né, astronomia, arqueologia, os próprios livros tradicionais sobre a tabula periódica, as revistas de publicações, lá, publicações tradicionais, lá a gente tem inspirações, né, para conectar uma coisa com outra, né, e criar uma ideia nova. Nas redes sociais também tem as inspirações, tem que ter bastante cuidado com o design do site, né, existe a coisa chamada design instrucional, tá, e design de interface, né, a gente tem, a gente vê que as pessoas têm dificuldade de navegar, às vezes, né, não conseguem acessar alguma coisa, porque elas não estão vendo direito, então isso é bastante importante, tá, a gente sempre está com uma disputa com a atenção do usuário na internet, então divulgar ciência na internet é muito difícil, tá, a gente tem o quê? Evitar atitudes apelativos enganadores, tá, o famoso clickbait, né, a fazer o, a armadilha, pegar a armadilha para, para, eu estou no tempo, Sheila, tá tudo ok? Pode continuar, Luiz, nós estamos com 25, mais uns 5 minutinhos, aí a gente começa as perguntas. Ótimo, muito obrigado. Então, a gente tem que evitar títulos apelativos, né, até o Nerdologia, que é um canal famoso, né, eu conheço o Atila já há alguns anos, até antes do Nerdologia, né, eu participei de alguns episódios lá do Nerdologia, como consultoria, o Nerdologia, ele fala, até mostra sobre isso, ó, esse vídeo vai salvar sua vida, assustador, como o YouTube utiliza isso, olhos arregalados, thumbnails, né, aquelas miniaturazinhas do vídeo, sempre tem alguém com uma cara, assim, né, expressões, cada vez mais, né, as pessoas fazem cada vez mais caretas, cada vez mais coisas, explosões, né, ficou exagerado. E o próprio YouTube tem esse problema, olha aqui, ó, como a gente tem coisas, ó, fazer balão de hélio caseiro, não existe como fazer balão de hélio caseiro, né, mas a coisa é fazer ouro caseiro, não existe, né, fazer gelo quente, né, instantâneo, algum leigo pode achar isso aqui, né, que existe, né, fazer gelo seco em casa, né, não tem como fazer o gelo seco, com água e sal, tá dizendo aqui, ó, não tem como fazer, né, é outra coisa, né, é uma mistura de gelo com sal, que daí fica, não tem nada de gelo seco, não é CO2 sólido, tá, então o YouTube tem bastante disso, claro que, se vocês fizerem um vídeo com, assim, como fazer gelo seco em casa, com água e sal, vai ter 50, 100 vezes mais visualizações do que vocês fizerem, antes de um vídeo, ah, mistura de gelo e água, não sei o que, sabe, gelo e sal, tal, 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 fazer um título tranquilo, sabe, um título honesto, então as pessoas apelam, isso é um problema, tá, eu tentei uma situação que eu tive que escolher, ó, eu quis colocar um título, sobre bananas, são radioativas, tá, mas é que são pouco radioativas, eu queria se eu botasse aqui no, no Facebook teria, só essa parte do título, teria muito mais cliques, muito mais visitas, mas eu tive que colocar isso aí, sendo ofensivas, porque muita gente no Facebook só lê o título, daí é a pessoa aqui que vai aprender, bananas são radioativas, ah, banana é radioativa, é perigosa, sabe, alguma coisa assim, então a gente fica uma tentação, né, de mentir, de tornar mais fabuloso do que é no texto, então a gente tem que ter cuidado com isso, tá, é muito difícil atrair atenção hoje em dia, cada vez mais, é mais difícil de atrair a atenção dos pessoas na internet, antigamente, ó, por exemplo, eu botei esse texto aqui, cofre com toneladas de ouro, há alguns anos atrás, esse texto foi publicado em 2013, lá em 2013, um monte de visitas, se eu colocar hoje em dia, esse link aqui no Facebook, e redes sociais, ó, hoje em dia vai dar 5, 6 visitas e olha lá, antigamente, 500, mil, 2 mil visitas, né, por um texto que tem um título interessante, né, cofre com toneladas de ouro, mas as pessoas parecem que precisam de cada vez mais estímulo, tem que saber de ser mais brilhante, tipo, tô na toneladas de ouro, já chega, sabe, isso não me interessa mais, tá, tá ficando complicado, tá, aqui a gente vai passar adiante, a questão é cuidar com textos longos, é uma coisa bastante óbvia, né, que eu botei um texto aqui que tinha 3.520 palavras, né, ele tinha, ele teria que ter a dedicação de mais ou menos 18 minutos de leitura, então dá pra ver pelas estatísticas de acesso, que poucas pessoas ficaram o tempo necessário no site pra, aqui estão as estatísticas de acesso, aqui ficaram o tempo, essa é o quê, das, das 200, 300 pessoas que acessaram naquele momento que eu tirei essa, essa imagem aqui, o que umas 10 pessoas talvez leram até o final, as pessoas compartilham antes de ler até o fim, as compartilham sem ler até o fim, então vocês tem que ter cuidado com o texto, às vezes que ele muda de característica, lá no final você explica outra coisa, faz um, chama de plot twist, muda a história lá no final, então tem que ter cuidado com isso, que a pessoa pode não ler o final, e passar uma, ela pode se enganar, então a gente tem algumas coisas aqui, o Google, as pessoas querem, elas xingam, às vezes quando os usuários são, eles vão estar sempre insatisfeitos com o que você fornecer, aqui uma alerta muito importante, aproveitar, vou comer uns minutinhos aqui das perguntas, para fazer um alerta extremamente importante, nunca coloquem na internet, informações que propiciem alguém fazer, que facilitem muito, muito, sabe, dá todo o passo, porque de alguma outra forma, talvez a pessoa descubra, mas dá muita chance de explosivos e venenos, chega a me dar um arrepio, é uma situação bastante complicada, eu tinha um blog que ainda está ativo, ele tem o texto lá, mas o texto não diz nada, o texto não diz nada como fazer um veneno, como tomar veneno, como se suicidar, não diz nada, 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 não tem informação, ou seja, eu não dei informação sobre o veneno em si, eu falei, era um livro sobre histórias dos venenos, um livro, falei sobre o livro, e por acaso o Google caiu na busca lá, as pessoas procuravam veneno, alguma coisa, caiu lá, as pessoas entravam no blog, e pediam dicas de venenos para suicídio, e algumas, eu ia perceber que elas estavam com intenções assassinas, as pessoas procuram na internet, como se matar, e como assassinar alguém, e é um pouco burro isso, porque a pessoa vai deixar rastros na internet, e isso me deixava extremamente triste, ainda me deixa triste, uma citação que chega a dar nó na garganta, saber que as pessoas estavam procurando, hoje em dia existem, o Google às vezes sabe que a pessoa está procurando, e tenta mostrar dados, informações não suicidas, eles fazem prevenção, o Facebook também tem uma sessão de prevenção de suicídio, mas as pessoas procuram muito isso, então não dêem nada que possa ser usado para fins suicidas, de usar x coisa lá, não vou dizer agora, se fizer isso ou aquilo, ou dar uma pista para a pessoa, porque pode dar problema, e pode dar problema para vocês também, por uma questão jurídica, alguém diz, encontrou no site tal, o cara navegou lá, encontrou a informação ali, ou comprou o produto com x tal, aconteceu com o Mercado Livre, eles venderam uma substância química, que foi usada por um suicídio de uma pessoa, e quem vendeu a substância, é vender legal, foi problemático, então tenha muito cuidado, e também com o sistema de comentários, porque alguém pode usar o sistema de comentários do blog, para desinformar alguém, inventar uma história totalmente fictícia, escrever um monte de abobrinhas lá, e destruir o que você queria informar, a pessoa desinforma todo mundo, o Facebook é campeão de fazer isso, você vai ler os comentários de notícias, é um horror, a gente ri, mas é trágico, algum software, essas questões de software aqui, vocês podem pedir talvez a dica para mim, por e-mail, vamos passar adiante, aqui a câmera, hoje em dia, eu disse que eu usava uma câmera profissional, mas com celular, hoje em dia, dá para tirar fotos magníficas, aqui, se vocês quiserem aprender, usar fotografias legais de química, usar fotografia de produto, a ideia de fotografia de produto, então você ilumina assim, faz uma caixa assim, dá para improvisar com folha, daquelas papel manteiga, bota uma luz aqui, eu fazia isso aqui, a minha iluminação era com lâmpada de escritório, bota um papel manteiga no lado, bota a reação aqui, tira a foto, essa aqui é uma camiseta preta, no fundo, lá no fundo, fiz uma camiseta preta, a gente faz a exposição certa, e com o celular vai fazer fotos magníficas, é só saber as técnicas, essa aqui eu fiz, essa foto eu fiz aqui, que é de um cristal pequenininho, que eu aqui encontrado em vinhos, em barricas de vinhos, é uma técnica de foco stacking, dá para fazer a ideia de câmera lenta, essa imagem aqui não é minha, ou então timelapse, outra técnica que dá para brincar, os celulares hoje em dia, câmera lenta, é timelapse, os celulares um pouco mais modernos, tabelas que eu não divulgo, tabela do rock, tabela do desenho animado, tabela periódica da cerveja, tabela periódica eu não gosto de divulgar, não sou contra elas, mas acho que elas podem trazer erros, a pessoa achar que tabela periódica, não tem problema, mas ela cria confusão. A gente tem aqui o futuro do projeto, eu pretendo continuar, aumentar o podcast, a gente tem um podcast, não é bem um podcast, na verdade eu fiz pequenos vídeo, áudios, na verdade áudios de um minuto sobre cada elemento químico, eu parei no ítrio, o ítrio faltou texto lá, acabei parando, mas eu vou continuar, então são áudios bem curtinhos, a pessoa ouvia assim, e já tem uma historinha bem curta sobre elemento químico, para fazer um teste de gravação, eu aprendi a gravar podcast, a minha ideia é melhorar a navegação, criar alguma coisa relacionada com realidade aumentada, é um projeto que eu tinha, que não foi adiante, brincar com os isótopos, e melhorar a acessibilidade do site, tá? E agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pelo convite, estou disponível para perguntas, e deixo disponível o meu e-mail aqui para qualquer dúvida, ok? Muito obrigado, e podemos ir para as perguntas, né? Sheila. Muito obrigada, Luiz, nossa, foi um sucesso a palestra, eu amei, adorei, bom, por isso que eu convidei, né, eu sabia que ia ser um sucesso, e o pessoal também aqui comentando no chat, tudo, né, achou bem legal. Então aqui nós temos a presença do professor Eniglória, o professor Eniglória, ele trabalha, ele é geólogo, ele é do Departamento de Química, e ele trabalha também com a questão do mercúrio, questão do urânio, né, e tem a questão do selênio, eu vou pedir para o professor Eniglória ligar o microfone dele, e falar para nós a questão do mercúrio e do selênio, Ótimo. Aqui, em, né, que a gente tem muito mercúrio no Rio Madeira devido ao garimpo, mas a gente também tem muito selênio, né, que vem da terra, do solo amazônico, né, e aí se incorpora na castanha, né, nos alimentos, tudo, e aí acaba neutralizando, é uma coria, né, não tem nada científico ainda, mas a quantidade de mercúrio que tem nos ribeirinhos era para eles terem problemas graves de saúde, e a gente não tem. A hipótese é que o selênio incorporado na dieta ajude a neutralizar esse efeito. Vou deixar o professor Eniglória falar. Liga, professor, por favor, o microfone. Pode contar essa história aí para o Luiz, em cinco minutinhos. A gente não está escutando, professor. Desligou. Seu microfone está desligado. Agora acho que ligou. Agora acho que ligou. Vamos dar um tempinho? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, Luiz, que foi posta lá no chat, que a menina ficou interessada pela relação com a astronomia. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Como seria possível fazer uma boa conexão com a tabela periódica e a astronomia? com os elementos de objetos estudados. Catarina Soares. Tá. Eu tenho aqui... Deixa eu até achar onde está. Só um pouquinho. Está dando eco. Acho que é eco por causa que o microfone está aberto, né, Sheila? É, deixa eu desligar. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu até vou procurar só um minutinho. A arquitetura... Tá, acho que está aqui. Aqui, agora dá para ver, tá? A pergunta foi sobre conexões, né, entre os elementos químicos e a astronomia, né? Correto, Sheila? Pode... Como seria... Tá, fala. Como seria possível fazer uma boa conexão com a tabela periódica e a astronomia? com os elementos de objetos estudados? Catarina Soares pergunta. Sim. Eu tenho aqui... Nem sempre os elementos químicos, todos os elementos químicos vão funcionar para fazer uma boa conexão, né? Como eu disse, alguns elementos químicos funcionam melhores do que outros para a gente fazer essa costura. Eu tenho aqui no site do imagens pontos tabela periódica.org, né? Está exibindo aqui na apresentação. Eu fiz uma tag, ou seja, uma etiqueta que mostra a... Eu botei até o nome NASA, eu podia ter botado astronomia, acho que tinha até antes, eu acabei mudando, mas... A NASA e essas agentes espaciais, eles têm um catálogo excelente de informações, de textos, de imagens, especialmente de imagens, né? Eles, para divulgação científica, eles usam a questão muito da imagem do vídeo. Eles têm também vídeos, também, no YouTube, que eles mostram a conexão de elementos químicos. Às vezes, eu entro num site, assim, NASA Antimony, em inglês, né? Ou de Platinum, todos os elementos químicos, né? Eu fico testando a palavra NASA, ou astronomia, e fico testando no Google, até ele dar uma dizer, ah, opa, aqui tem alguma coisa interessante. Existem alguns telescópios espaciais, né? Eu tenho o Hubble, o Chandra, tem alguns outros que eles fazem análise, por exemplo, aqui, desse caso aqui, é o Nebulosa, ó. Uma Nebulosa, que está mostrando a relação de oxigênio e hidrogênio, né? Na cabeça de fantasma, né? Então, tem um texto aqui, mostrando, né, a relação que existe entre essas coisas, né? Por exemplo, auroras, o espelho do futuro telescópio espacial Webb, James Webb, né? Que vai ser lançado daqui a alguns anos. Ele é feito de berílio, tem uma camada de ouro por cima, tem aqui, ó, cristalização de iodeto de mercúrio no espaço. Então, eu acho que a NASA, ele é um lugar que pode trazer ganchos, né? O salato de cálcio na urina dos astronautas, né? Dosagem de irídio, são imagens, eu acho que as imagens funcionam muito bem, né? Para a gente fazer essas conexões. Estudos da Lua, né? De hematita em Marte, algumas coisas assim. Eu fazia isso, pegava os elementos químicos, eu procurava no Google a astronomia, a NASA, ia fazendo essas conexões. Às vezes, até por acidente, caía uma notícia para mim, eu achava lá. Eu não tenho conhecimento extremamente técnico, né? Para isso, faço conexões, e normalmente são conexões que eu faço, que são textos curtos, né? Que a gente sabe que a internet não dá para fazer textos longos, né? Para a gente divulgar alguma coisa, as pessoas acabam não lendo, tá? A questão dos simuladores online, né? O que você acha dos simuladores online para explicar e exemplificar a tabela periódica em sala de aula para alunos de ensino fundamental e médio? Eu acho excelente e acho difícil de fazer. Eu, por exemplo, não tenho esse conhecimento técnico para fazer isso, como eu disse, meu sonho era fazer uma tabela periódica com a questão da realidade aumentada, né? A gente usar um celular e filmar alguma coisa, um código QR, e aquilo lá gerar alguma... Existem alguns aplicativos que fazem isso, só que são difíceis de a gente gerar uma imagem boa, né? Uma imagem 3D, tem toda a questão da computação sobre isso, né? Mas a questão de animações online, ela é excelente. O problema é que a animação online, ela tem um tempo de vida, né? Porque a gente, às vezes, usa uma plataforma, né? E essa plataforma, ela envelhece mais rapidamente. Então, se a gente cria um software, cria um aplicativo, ele tem um tempo de vida mais curto. Então, a gente vai criar, vai ter toda uma dedicação, um ano, dois anos, três anos a fazer aquele projeto e ele vai durar mais um, dois, três anos, talvez. Então, é uma coisa que a gente tem que saber que, por exemplo, antigamente se usava o Flash, uma tecnologia que não existe quase mais. Muitas coisas que foram, educacionais, foram feitas em Flash, foram transportadas, para quem sabe, para o HTML5, e muita coisa acabou se perdendo, né? A pessoa tem que instalar o Flash para depois poder utilizar. Então, o tempo de vida de simulações online, ele é relativamente curto e é trabalhoso de fazer e tem que ter cuidado para não errar, né? Porque a gente faz alguns erros, um desenho, qualquer coisa de desenho é dar errado, algum outro educador diz assim, nossa, o cara fez tudo errado, aquela cor que ele utilizou lá para demonstrar o ouro não pode que o aluno não vai entender. Então, é bastante complexo. Eu acabo não fazendo porque eu sei que é bastante complicado. Outra perguntinha, Luiz. Continuação, e o que seria possível acrescentar nesse contexto digital para atrair o interesse dos alunos? A gente tem que descobrir qual é o interesse do aluno. Claro que cada aluno pode ter um interesse diferente. Alguns interesses, eu acho que vai ser difícil, né, de a gente criar conexões, né? A internet, ela dá muitas ferramentas em inglês, tem uma quantidade imensa de material, né? Eu até tenho vários textos que eu estou aqui para traduzir, autorizados, né? Mas a questão online, ela traz bastante ferramentas, né? Essa questão do código QR, da questão do podcast, fazer os alunos fazer um podcast, talvez, né? Mesmo com um microfone simples, como esse daqui, dá para gravar um podcast muito bom. Eu, por exemplo, comprei um microfone que é um pouco mais profissional, que eu investi, até pedi doações, né? Algumas pessoas doaram, mas não é necessidade de ter um microfone desse tipo aqui, que ele é um microfone mais específico para gravar áudio. Um microfone desses de coisas que você pode gravar um áudio que tem um caráter experimental e tem um caráter digital e tem um caráter inovador, né? Não sei se os alunos, como disse, tem que conhecer os alunos para saber se eles têm o interesse pelo podcast, né? Como coisa que está ressurgindo, né? Que daí poderia ser utilizado com eles, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento do aluno para saber por onde resgatar ele, né? Por onde que eles têm o interesse, né? Então, é uma questão... Cada um tem esse interesse, né? Cada um tem o seu. Qual a... Outra perguntinha aqui. Qual a motivação e o gatilho que você indicaria para um estudante de Química ser professor tão participativo e ativo como você? Ó, uma diquinha, Luiz. Tá. Qual o gatilho, tá? Um estudante de Química, tá? Eu acho que o meu interesse por Química, ele não surgiu, assim, do nada. Sabe, eu gosto de Química. Eu utilizei bastante as redes sociais, utilizei bastante a internet, né? Eu usava bastante a internet e gostava de bastante de aprender coisas diferentes. Eu nunca fui um aluno que me interessava em abrir um livro didático, pegar o livro do Atkins e Físico-Química e ler ele de ponta a ponta. São livros que eu diria, assim, para um aluno ler é chatíssimo. Então, tem alguns livros, por exemplo, livros que chamam de paradidática, que é o famoso Botões de Napoleão. Aquilo lá traz muito ganchos, né? Como usar o Instagram e procurar pelas palavras-chave e achar imagens, reações interessantes. O canal que eu acho fantástico, né? O Manual do Mundo tem muitas reações químicas, muitas visitas que eles fazem. Então, tem um material na internet de uma nerdologia, tentou fazer alguma coisa de química, apesar de não ser o foco do Atila, né? Ele é mais biólogo. Tem algumas coisas na internet que a gente pode utilizar como gancho, conhecendo, né, essas coisas, né? E, como eu disse, e o meu próprio interesse ele vai mudando. Então, dá para ver que no site uma hora eu estava, às vezes, até minhas próprias leituras, né, de livros que não são diretamente com química, né? Eu me interessei com coisas de arqueologia. Ali um pedaço lá, opa, aqui tem uma conexão a ser feita com química. Daí eu ia lá, procurava, se dá mesmo para fazer essa conexão. Não é uma coisa que surge, que vai sentar assim, eu vou fazer uma conexão entre Egito e, sei lá, algum elemento de cobre. Ela vai surgindo ao longo dos anos, tá? E é uma busca ativa também que você vai fazer na internet. Às vezes, cai em um artigo científico por falar uma coisa, se conecta com o outro. Isso vai surgindo ao longo dos anos da graduação, tá? Sheila? Tá. Alô, a Bíblia está me ouvindo? Oi, isso, professor, o senhor consegue em cinco minutinhos falar para a gente, porque depois das 16 horas nós temos outra palestra, falar sobre a conexão do Mercúrio e do Selênio, contribuir com... Ok, estão me ouvindo agora? Sim, sim. Professor Luiz, extraordinária palestra. Eu espero que você me ative, por exemplo, ao dizer... Fiquei fascinado com a sua palestra, primeiro porque nas minhas aulas eu procuro relacionar os metais pesados, não só na parte química como na parte geológica, mas também na questão da saúde. Então, quando eu vejo uma palestra sua colocando a saúde do ser humano, a população no geral, eu achei extraordinário e não me senti sozinho aqui em Rondônia. Tá? Ótimo. Que bom. Então, eu trabalho há 30 anos com o Mercúrio aqui no Rio Madeira, o meu mestrado e doutorado foi com urânio, com tório e outros elementos radioativos, sempre sentindo uma pressão enorme que, como quase único geólogo aqui na área, na época, na universidade, todos perguntavam teor de radioatividade, teor de mercúrio, teor de selênio. Então, vamos por parte. Bom, com relação ao Mercúrio. O Mercúrio, o nosso laboratório, ele mediu aproximadamente hoje, na sua maior quantidade, em torno de duas mil amostras de peixes. Dessas duas mil, na área dos carnívoros. Então, quando nós ensinamos isso sobre o Mercúrio, houve uma celeuma muito grande, porque todos associavam a relação do Mercúrio no Rio Madeira com Minamata, no Japão. então, eu defendia, e ainda defendo, que não se pode comparar a doença de Minamata com Rondônia. Primeiro, porque as condições fisico-químicas de ambientes são completamente diferentes. Enquanto, em Minamata, ele estava numa forma organizada, no Rio Madeira estava na forma zero. enquanto no Japão era uma bacia, num ambiente salgado, aqui é um ambiente do ciclo, com alto grau de oxidação. Então, não tinha como comparar a temperatura diferente, tudo diferente, pH, EH, condutividade. Então, os processos que levaram à organificação do Mercúrio em Minamata era um e a que levam ao processo de organificação em Rondônia e outro. Mas, professor, nós encontramos dois paradoxos muito difíceis de serem resolvidos e que também não foram resolvidos até nesses últimos 30 anos. Primeiro, o Mercúrio apresenta um TO baixíssimo na rocha. Então, ele não é primário. Segundo, ele tem um TO baixíssimo em sedimento de fundo, sedimento de corrente. Aí, analisando todos os alunos silicatos, a gente achou níveis abaixo de bengrau. Mas nós encontramos seores altos em peixe, nos carnívoros. Então, pergunta-se de onde veio o Mercúrio se não está na água, se não está no solo, se não está na vegetação. Então, admite-se hoje que esse ciclo não está completo. Diferentemente, quando a gente estuda o urânio, o tório, o ciclo geoquímico do urânio é quase totalmente fechado. O do Mercúrio tem muitos hiatos. E esses hiatos fazem com que tenha teorias de todos os tipos de formas. Então, eu sou muito cauteloso. Então, quando a gente publica os nossos teórios, a gente publica, nós desenvolvemos método de análise para Mercúrio, onde nesses métodos nós explicamos qual o aparelho que nós utilizamos, que é um aparelho de absorção atômica, entendeu? Com geração de dredo, ou outro aparelho com absorção atômica de chamas. A gente repassa todos os nossos processos. mas quando a gente analisa Mercúrio de outros estados, como no Pará, como no Amazonas, como no Rio de Janeiro, até mesmo São Paulo, existe uma infinidade de equipamentos. Então, cada um trabalha com uma forma e esses rendimentos, a exatidão e a precisão nunca são os mesmos e a gente não consegue unificar um padrão único de Mercúrio no Brasil. Então, o nosso laboratório vem trabalhando, nós estamos montando dados estatísticos para que a gente possa ter, como eu falei, nós temos apenas duas mil amostras de peixes carnívoros. Mas você chega no Rio Madeira e tem uma infinidade de peixes. E o outro dado significativo é com relação à área médica. Então, nós estamos trabalhando também com o Mercúrio total, com ele não total. Então, nós estamos trabalhando também na forma do metil-mercúrio, coletando cabelo, sangue e urina. E para cada tipo de análise é um método totalmente diferenciado. Então, o nosso cuidado ainda é muito científico, os dados ainda não são muitos porque nós não temos como fazer em grande quantidade. A estrutura logística de você ir no Rio coletar essas amostras, guardar, montar, ela é muito cara. E nós só tivemos um grande passo, muito forte, nos associando com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e tendo um aval de um projeto da União Europeia. Foi onde nós avançamos. Mas, em síntese, os dados de Mercúrio estão sendo feitos, estão sendo analisados, estão sendo coletados. O fato é que existe uma pressão uma pressão nacional, jornalística de colocar teórios de Rio Madeira estão muito altos, não se pode comer peixes, não se pode fazer isso. E aí eu tenho muito cuidado que nós temos uma comunidade indígena, nós temos uma comunidade ribeirinha que se alimenta especificamente de peixes. Um dado interessante é que o peixe com maior índice de mercúrio são os carnívoros e os carnívoros dos ribeirinhos não se alimentam dele. Então, nós temos, sim, essa pressão violenta. E os estudos nossos avançaram junto com a UNB com relação ao selênio. Ao selênio ainda é uma teoria, é uma hipótese, desculpe, uma hipótese que está sendo tratada para ver se a ligação de selênio inibe no ribeirinho o avanço do mercúrio. Mas os dados ainda são poucos e estatisticamente nós não temos como colocar mil, dois mil dados e fazer uma estatística mais evoluída, são esses problemas que nós temos. Olha, está sendo rápido assim, porque meu tempo é curtinho. Com relação ao urânio, com relação ao urânio, nós também medimos o urânio aqui, nós fizemos inclusive desenvolvemos um método de análise, de calibração de urânio 238, que contém dentro dos granitos rondonianos. Então, os granitos do Brasil, quando chegam na Itália, eles estão sendo desprezados porque eles dizem que nós temos radioatividade alta. Então, você que trabalha com radioatividade, a radioatividade é um termo genérico, qual é o elemento radioativo? É o robídio? É o estrôncio? É o cálcio? É o urânio? É o tório? E para cada elemento desse, existe um método de você trabalhar. Então, a gente comumente observa aqui em Rondônia, que a gente trabalha aqui no campo, tem teor de mais atividade aqui na cidade de Ariquemes. Ariquemes é uma cidade próxima que tem um garimpo muito forte de estânio, de castelita, aliado ronconubita, tantalita e um pouco de nióbio. Então, essa questão colocada do nióbio fascina todo mundo, porque o nióbio é um metal extraordinário, vai todos nós ficarmos ricos, e aí nós temos essa pressão e eu sou muito calmo, a poder dizer calma, calma, tem que medir, tem que fazer prospecção, tem que ter todos os cuidados que tem. Então, professor, você dá para notar a dificuldade da gente aqui no estado de Rondônia, tendo apenas este laboratório, ele é mais específico para metais pesados, e nós estamos avançando, avançando para o mercúrio, do mercúrio fomos para o selênio, para o ouro, para o manganês, e para cada elemento desse, a gente tem que ter lâmpadas específicas, e são muito caras, mas enfim, nós estamos trabalhando. Olha, foi bem rapidinho, mas antes de terminar, olha, meus parabéns, já entrei aqui no site, enquanto estava te ouvindo, estava vendo, trabalho maravilhoso, transformando numa linguagem factual, com aspecto visual extraordinário, o site, de fácil leitura, o indivíduo não precisa ter um título de bacharel em química para poder entender, basta que tenha um mínimo de conhecimento e curiosidade, que ele vai ter ali o mundo a ser descoberto. Muito obrigado, professor, e parabéns. Muito obrigado, muito obrigado, Márcia. Professor Rosalvo, professor Rosalvo, considerações finais, porque às 16 horas começa outra palestra. Ok, considerações finais. Professor, parabéns pela sua palestra, obrigado por você nos agradecer. e aqui nas minhas costas está uma tabela periódica municipal que nós desenvolvemos juntamente com os alunos e professores do ensino médio e ela é um exemplo nosso aqui de o que você falou sobre conexões, que é a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Então, nós pegamos a química e unimos ela à geografia. Então, em uma simples tabela nós também temos o conhecimento do IBGE aqui do estado de Rondônia. Nesse caso, nós organizamos por área do município, abrindo com Teixeirópolis e encerrando aqui com Porto Velho, que é o maior estado, o maior município do estado. Além disso, essas pequenas gravuras, essas pequenas figurinhas é exatamente o desenho do município em questão. Então, de certa forma, a gente também trabalha com a tabela periódica. Gostei muito da sua palestra. Parabéns, professor. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, tá bom. Muito obrigada, professor Rosalvo. Eu gostaria também de agradecer ao Luiz. Muito obrigada, professor Luiz, pela palestra. Muito obrigada pela disponibilização de tempo. e nos vemos novamente, porque já tem vários alunos aí pedindo novas palestras. Então, para o futuro, poderemos conversar. Bem, eu gostaria de pedir a todos que continuassem no canal da Química ou acessassem esse link aqui que está na tela para assistirmos a palestra do professor Roberto Dalmo Varello, que vai acontecer em breves momentos, assim que eu organizar a sala. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tchau. Tchau.